A Número Regimental, bom dia senhoras e senhores, a Número Regimental declara aberta a 26ª reunião ordinária da Comissão de Saúde da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber discutir e votar proposições da comissão e a debater a grave situação da saúde no município de Divinópolis, com a possibilidade de fechamento da UPA, Padre Roberto, deixando Divinópolis sem a porta de entrada para o tratamento pelo SUS dentro do âmbito da urgência e emergência. A presidência informa ao recebimento das seguintes correspondências. Não publicadas no diário do Legislativo, o fiz do senhor Leonardo José de Lima, usuário de saúde mental, relatando a dificuldade dos usuários de Esmeraldas em utilizar os serviços oferecidos e solicitando ajuda para conseguir tratar no CRAS de Ribeirão das Neves. Projeto de Lei nº 2.648, 2015, em turno único, deputado Bonifácio Mourão. 2.791, em turno único, deputado Geraldo Pimenta. 2.876, 2017, primeiro turno, deputado doutor Wilson. 4.243, 2017, deputado Jean Freire. 4.252, 2017, deputado Bonifácio Mourão. 4.437, 2017, em turno único, deputado doutor Jean Freire. 4.557, 2017, em turno único, deputado doutor Wilson Batista. 4.563, 2017, em turno único, deputado Geraldo Pimenta. E 4.536, 2017, em turno único, deputado Carlos Pimenta. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dependem da apreciação do plenário. requerimento 9.263, 2017, em turno único, requer seja encaminhada a Copasa de Minas Gerais, pedido de providências para que sejam realizados investimentos em saneamento no município de Nova Resende, da Comissão de Defesa do Consumidor. requerimento 9.307, 2017, requer seja encaminhada ao governador do Estado, pedido de providências para estudar a viabilidade de aumentar os recursos destinados ao Hospital Sofia Feldman, haja visto o importante trabalho desenvolvido pela instituição na formação de profissionais de saúde de todo o país, Comissão Extraordinária das Mulheres. requerimento 9.308, de 2017, em turno único, requer seja encaminhada ao Ministério da Saúde, pedido de providências para estudar a viabilidade de aumentar os recursos destinados ao Hospital Sofia Feldman, também da Comissão Extraordinária das Mulheres. e requerimento 9.309, em turno único, também da Comissão Extraordinária das Mulheres, que seja encaminhada à Preventura de Belo Horizonte, pedir providências para estudar a viabilidade de aumentar os recursos destinados ao Hospital Sofia Feldman. requerimento 9.310, em turno único, requer seja encaminhada ao Hospital Sofia Feldman, pedido de informações sobre os recursos recebidos do município de Belo Horizonte, do Estado e da União para prestação dos serviços. Ordem do dia, redação final, sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 3.746, de 2016, e 4.046, de 2017. Em discussão, os pareceres, e encerra essa discussão, em votação, os pareceres, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, nós temos... três requerimentos que serão apreciados hoje. Todos os três requerimentos, não, dois requerimentos, deputado Antônio Jorge, o primeiro deles, o deputado que este subscreve, nos termos regimentais, solicita que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para a imediata regularização do abastecimento e distribuição das insulinas e insumos para controle do diabetes no Estado de Minas Gerais, inclusive na Grande BH. Em discussão, requerimento e votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também do deputado Antônio Jorge, o deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater a falta de insulina no Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. E o requerimento de nossa autoria, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater a dívida do Estado de Minas Gerais com as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Nós passamos à presidência, doutor Wilson, para a votação do requerimento. Em votação, requerimento, deputado Carlos Pimenta, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolva a presidência ao deputado. Nós também temos outro requerimento, que eu vou fazer a leitura e passar à presidência, doutor Wilson. O deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja ouvido no dia 6 de dezembro de 2017, na terceira fase da segunda parte da reunião dessa comissão, o doutor Carlos Moscone, ex-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e atual secretário municipal de saúde de Postos de Caldas e a equipe médica do município sobre a situação do Hospital do Câncer do Sul de Minas. Esse requerimento, ele foi confeccionado, está sendo apreciado hoje, a pedido do nosso ex-colega, doutor Moscone, que estará aqui na próxima quarta-feira, dia 6, com toda a equipe de médicos de todo o Sul de Minas, para poder trazer à Assembleia e pedir um apoio à construção do Hospital do Câncer do Sul de Minas. Em votação, o requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Carlos Bonito. Obrigado, Antônio Wilson. Nós temos três requerimentos que serão recebidos hoje. O primeiro do deputado doutor Wilson Batista. O deputado que subscreve aqui a de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde pedido de providências para que seja efetivado o repasse ao município de Muriaé, conforme determinado na deliberação SUS 2323, de abril de 2016, uma vez que o município recebeu somente o primeiro e o segundo quadrimestre de 2016, estando em atraso o repasso do terceiro quadrimestre de 2016, de todo o ano corrente de 2017. Ele vai ser votado na próxima reunião. Deputado Antônio Jorge, solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde e ao secretário de Estado da Fazenda pedido de informações sobre os valores financeiros efetivamente passados ao Fundo Estadual de Saúde. E o deputado Arles Santiago que seja realizada audiência pública da Comissão de Saúde para debater o pagamento do salário dos servidores da saúde do Estado, o pagamento do 13º salário desses servidores, do 13º salário desses servidores, bem como a data base para esses pagamentos, tendo em vista que o Estado teve a arrecadação maior do que o previsto. Então, recebidos os requerimentos, serão votados na próxima reunião. Também nós temos aqui o relatório da visita da Comissão de Saúde ao Hospital João XXIII, que foi uma visita muito providencial, uma vez que nós acertamos com o líder do governo, deputado Valangelo e com o senhor secretário de Estado da Casa Civil para que a comissão apresentasse, e nós apresentamos, uma proposta de emenda à lei de diretriz orçamentária solicitando repasse em três parcelas no valor total de 80 milhões de reais que serão destinados aos hospitais João XXIII, João Paulo II e o Hospital Ortopédico Galba Veloso. Essa emenda já está acertada com o relator da LDO e também apresentamos a emenda ao orçamento de 2018 para poder consolidar o repasse desses recursos. O relatório está muito sucinto, está muito bem feito. Eu deixo aqui sobre a mesa para conhecimento, aliás, eu estarei encaminhando o corpo aos membros da Comissão de Saúde, mas trazendo essa importante informação de que, com base no trabalho realizado pela Comissão, nós conseguimos apresentar essa emenda que já tem a garantia do governo de atendimento. Isso é muito importante. E coloco em votação o relatório e dou por aprovado. Muito bem. Passa-se na terceira parte, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública que será realizada neste momento a pedido do vereador Fabiano Tolentino. Desculpa, é que eu vi o vereador aqui, o presidente da Câmara, o deputado Fabiano Tolentino. E essa audiência tem a finalidade de debater a grave situação da saúde do município de Divinópolis com a possibilidade de fechamento da UPA, Padre Roberto, deixando Divinópolis sem a porta de entrada para o tratamento de urgência e emergência pelo SUS. A presidência convida a tomar posse e tomar assento à mesa os seguintes convidados. A senhora Érica Santos, assessora técnica da Coordenação Estadual de Urgência e Emergência, representando o senhor Luiz Sávio, o doutor Luiz Sávio, o deputado Luiz Sávio Souza Cruz, secretário de Estado da Saúde. Giovana Paiva, referência técnica da Coordenadoria de Urgência e Emergência. Nós convidamos também o senhor Helvestre Miranda Magalhães, junto ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, o seu representante, não tem nenhum representante, o doutor Gilmar de Assis, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o doutor Gilmar também não veio, o senhor Galileu Teixeira Machado, prefeito municipal de Divinópolis, o senhor representante, está aí não? O senhor Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, está aqui a presença. Seja bem-vindo, vereador. A Márcia Moreira Moraes, assessora técnica do COSENSE, representando Eduardo Luiz da Silva, ela confirmou a presença, seria muito importante a presença do representante do COSENSE. Convidamos Renato Pereira dos Santos, vereador e presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Divinópolis. O senhor Rogério Barbieri, secretário municipal de saúde de Divinópolis, também não? O senhor Arlon Carlos Elias, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis, o senhor José Orlando Fernandes Reis, diretor administrativo da UPA Padre Roberto de Divinópolis, bem-vindo, José Orlando. O senhor Rodolfo Monteiro Barbosa, diretor clínico da UPA Padre Roberto, seja bem-vindo. O senhor Marco Aurélio Lobão, diretor técnico da UPA do Padre Roberto de Divinópolis, também não pôde estar sendo representado. O vereador de Divinópolis, negro do Buriti, seja bem-vindo, vereador. É o senhor Vicente Paula Silva. E o senhor Josafá Anderson, vereador de Divinópolis, seja bem-vindo. Bom, então, neste momento, nós vamos passar a palavra ao deputado Fabiano Tolentino, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações. Mas, antes, eu gostaria só de informar o deputado Fabiano Tolentino de que a comissão, já há algum tempo, ela está trabalhando no sentido de encontrar a resposta para este problema das UPAs que nós estamos vivendo aqui. Na verdade, são dois problemas. Nós temos, de um lado, em torno de 67 UPAs que foram iniciadas e que não foram concluídas. Inclusive, em Belo Horizonte, em Montes Claros, em várias outras cidades. Devo estar confirmando uma audiência com o senhor ministro na semana que vem. Assim que confirmar, eu estarei estendendo o convite a todos os membros dessa comissão. Ontem, o chefe de gabinete do ministro, Ricardo Barros, entrou em contato conosco. Provavelmente, essa reunião, essa audiência, deve estar sendo marcada para a próxima terça-feira a ser confirmada. Então, nós queremos, primeiro, o saber do ministro, porque a construção dessas UPAs e a construção também de 220 unidades básicas de saúde que foram iniciadas em todo o Estado e que também não foram concluídas, todos os recursos são recursos oriundos do governo federal. Então, nós estamos querendo informações do Ministério da Saúde se a não conclusão dessas UPAs e dessas unidades básicas de saúde ocorreu devido ao não repasse dos recursos do governo federal ao governo do Estado e do governo do Estado aos municípios ou se os recursos foram repassados ao governo do Estado. Então, essa resposta, nós não a obtivemos aqui na Secretaria, tivemos contato, pedidos e não tivemos a resposta e nós estaremos em Brasília. E o outro problema é exatamente este o problema que nós temos várias UPAs que foram concluídas, são extremamente importantes para o programa de urgência e emergência e em alguns municípios, não sei se em Divinópolis também acontece isso, as UPAs, elas são a porta de entrada, a única porta de entrada do programa de urgência e emergência. Tem municípios que têm hospitais com pronto-socorro e outros municípios só têm a UPA e através dessa UPA é que se faz a entrada do paciente politraumatizado, pacientes que em estado de urgência em estado de emergência. Então, e a informação que nós temos é que todas as UPAs de Minas Gerais elas estão em atraso do repasso dos recursos do governo do Estado para que possam manter as suas atividades. Parece que é o caso de Divinópolis. Então, são esses dois problemas que acontecem com as UPAs. E nós queremos aqui, hoje, que a gente faça uma reunião que está sendo gravada, está sendo transmitida ao vivo e, a partir dessa reunião, nós iremos, então, procurar os gestores, sou secretário de saúde, porque não é possível que o Estado pode atrasar muita coisa. está vendo aí até o atraso do pagamento de funcionários. Estou falando que pode, não. Não deveria estar atrasando o pagamento de funcionários. Mas o Estado, quando ele, muitas vezes, quer uma construção física, está fazendo uma pavimentação, está fazendo até mesmo uma ponte, por exemplo, se falta dinheiro, pode paralisar durante algum tempo, sem problema nenhum. claro que traz aí o prejuízo para o município, mas na urgência e emergência não tem como atrasar os recursos. É impossível. Isso foi, inclusive, o motivo de uma ação judicial civil pública no Estado do Rio de Janeiro, quando moveram a ação contra o Estado, e essa ação, ela foi, ela teve êxito por parte de quem estava movendo, que foram os institutos de saúde, os hospitais, lá no Rio de Janeiro, e foram notificados com prazo para que o governo do Rio pudesse, então, fazer, repassar os pagamentos devidos. Em saúde, não tem como atrasar. Você pode atrasar uns dias, mas você atrasar um ano, é impossível. Por outro lado, nós temos notado, a gente sabe que os municípios estão vivendo praticamente de esmola. Os municípios, eles gastam tudo que tem na saúde pública. são obrigados a investir 15%, e todos os municípios que nós conhecemos, todos aplicam, no mínimo, 20% dos seus recursos na saúde pública. Ou seja, eles estão extrapolando todos os tetos. Eles não têm como investir mais em saúde pública, porque tem que pagar funcionalismo, tem que aplicar os 25% da educação, chegando ao ponto que é impossível para os municípios manter os seus compromissos e manter os compromissos também do Estado que, por questões de dificuldade financeira, não está repassando os recursos aos municípios. Então, sejam todos bem-vindos. E merecia essa explicação com relação ao que está acontecendo nas UPAs de Minas Gerais. Divinópolis não é um município sozinho, não é exceção, é a regra, e nós não vamos aceitar dessa maneira, vamos lutar para que os recursos sejam repassados, para que os municípios possam atender os seus pacientes. Então, nós passamos neste momento a palavra ao deputado Fabiano Tolentino, que é o autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, que fez o balanço do que é Minas Gerais. E é isso mesmo, Minas endividado com as suas UPAs, o governo parece que dá as costas para a saúde do Estado de Minas Gerais, e aqui não nos sobrou outra situação que não trazer essa situação para essa digna Comissão de Saúde do Estado de Minas Gerais, que representado nesta manhã pelo presidente Carlos Pimenta, pelo Geraldo Pimenta, também doutor, médico, Bonifácio Mourão, que é essa bandeira da Assembleia Legislativa, doutor Wilson, médico, doutor Antônio Jorge, médico, deputado e ex-secretário de Saúde, e doutor Jean Freire ao meu lado. Então, muito bem composta essa comissão para a gente discutir um tema importante do Estado de Minas Gerais. Gostaria de agradecer a presença do nosso presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, deputado Antônio Casarantes, vereador Adair Otaviano, vereador Josafá Andes, vice-presidente, negro do Buriti, nossos parceiros de Divinópolis que vieram aqui também para debater o tema com a gente, doutor José Orlando, diretor administrativo, doutor Rodolfo, do qual nós fomos lá inclusive visitar a UPA, doutor Rodolfo, andamos lá para ver a situação crítica que a UPA de Divinópolis está. Agradecer também a presença das representantes do Estado de Minas Gerais. Quero agradecer o Arlon, que é presidente do Conselho de Saúde. Muito obrigado, viu, Arlon? É importante o Conselho de Saúde estar em todas essas pautas da saúde de Divinópolis e de Minas Gerais. E também os representantes do grupo Ação Política, representados aqui também, que fazem um trabalho muito bacana pela internet. É diferente a forma com que eles cobram, que interagem com os vereadores, que interagem com a gente. Então, isso é muito importante através da CIR e todos vocês que aqui estão. Agradecer também essa parceria da sociedade civil que se organiza também pelas redes sociais para trazer os nossos avanços do dia a dia. Quando a gente fala de UPA, não tem nada mais importante que a UPA para o atendimento. É onde as coisas chegam na hora que tem que ser atendida. A UPA de Divinópolis chega a atender 400 pessoas por dia. Fica lotado lá. Então, o atendimento lá é muito grande de atendimento. Hoje deve estar internado lá de 35 a 40 pacientes que estão internados na UPA. Mais, não é, doutor? Já deve passar bastante. E 120 estão esperando operações em casa de ortopedia. Então, está aí realmente o caos total. E, deputado Antônio Jorge, quando você anda na UPA, e nós vimos um vídeo que o doutor Delano fez, mais de 8 milhões de visualizações, quando você anda na UPA é aquele caos. Parece que nós estamos fora do Brasil, parece que nós estamos em um país de guerra, que é o que acontece com a UPA de Divinópolis. Então, é impressionante o descuido do governo, o descuido, inclusive, da prefeitura, que não manda seu representante aqui, o secretário, o prefeito, algum representante, que tem que estar junto nessa pauta que é importante para a cidade, uma audiência nessa casa que tem caixa de ressonância para o governo do Estado de Minas Gerais, onde o governo está todos nos olhando, porque nós estamos ao vivo para todo o Estado de Minas Gerais, além da internet, de todos os meios de comunicação, o prefeito Galileu não está presente, nem o secretário, que tomara que ainda chegue, mas essa pauta é dele também. A UPA é tripartite, ela é governo federal, prefeitura de Divinópolis e Estado, que é, no caso, o governador Pimentel. Então, quando a gente chama para esse debate na casa, e esse nosso requerimento já tinha um mês, por isso que nós estávamos falando, inclusive, na iminência de fechamento, que, graças a Deus, não fechou, mas há um mês atrás chegamos ao ponto de ficar fechado alguns dias. Chegou realmente a crise mais crítica da UPA. Depois foi se ajustando, foi reerguendo, claro que, se também não tiver o apagamento, volta a ter o ponto crítico de novo. Então, todos os deputados foram lá, fizeram a visita, e é importante a união de todos. Alguns até indicaram emendas parlamentares, que é necessário. No meu caso, como eu sou contrário ao governo, se eu tivesse, igual alguns deputados aqui têm a emenda da saúde, poderia saber que seria todo para lá. Inclusive, fica até a minha indicação quanto a isso. Já que eu não recebo, porque quem não vota com o governo também não recebe emenda, é instrumento de governabilidade, que é um erro muito grande dessa casa, e a maioria dos deputados recebe, mas também vota para aumentar nosso imposto, vota para os depósitos judiciais do governador pegar, que é um erro grande, legislativo, no qual a gente tem que debater isso também, mas se eu tivesse aqui as minhas emendas da saúde, que é a emenda essa, eu podia ter certeza que 100% iria para a UPA de Divinópolis pela necessidade. Mas como eu não tenho, meu trabalho aqui é diferente, e eu acho justo, porque a gente também não aumenta o imposto de vocês lá na ponta, não faz outras ações que eu não concordo, então também eu não tenho como estar passando esse recurso, mas se tivesse, passaria. Mas muito mais importante do que isso, de chegar naquele momento e apenas estancar aquela ferida que está ali há muito tempo, é a gente cobrar do Estado para que ele não atrase. Hoje a gente levantar alguns heróis, porque depois, Antônio Jorge, que o clima já estalou e que o caos está geral, vem os heróis do governo. Aquele que vai salvar, o salvador da pátria, foi assim com a Copasa, foi assim com o Hospital São João de Deus, se repete com a UPA de Divinópolis. Depois da UPA fechada, aberta, dinheiro não vem, dinheiro vem, aí faz aquela reunião, aquele teatro dentro da secretarista do Áudio Saúde e um herói aparece do nada. Esse herói que não foi, não visitou, não sabe o que está acontecendo e ele salva, através do recurso, que é nosso mesmo imposto. Não é recurso de emenda, não, a gente tem que deixar bem claro, essa emenda paliativa da saúde, ele é apenas um instrumento de governabilidade dentro dessa casa. O que esses deputados aqui têm é um milhão e meio da emenda normal, que pode ser investida em todas as situações. A da saúde, aquele plus que os deputados que abaixam a cabeça para o governo e que votam para o governo, recebem, que o Antônio Jorge não recebe, eu não recebo, o Mourão não recebe, outros deputados aqui também não recebem, e outros recebem a governabilidade dessa casa. Certo ou errado, funciona assim. E eu sou transparente e aberto para falar como funciona. E aí chegam os deputados lá e falam, agora nós vamos salvar a pátria. Mas salvar não, a obrigação do governo era pagar todo mês. Se tivesse pagado todo mês, nós já estava com caos. A verdade aqui tem que ser dita e tem que ser dita na franqueza que ela é. Porque senão vai parecer que no momento de caos aparece aquele que vai salvar. Não, o governo tinha que salvar e aí vai o recado para o secretário, estadual de saúde. Responsabilidade. Saúde tem que ser de responsabilidade total. Porque senão, lá na ponta morre, gente. Do jeito que está hoje, é mal atendido. Fica no corredor, no meio de duas cadeiras. É impressionante a forma com que o Estado trata a saúde. E assim ainda não passa os repasses. Que é o mínimo, é a segurança que tem que ser pago. É a alimentação, aquele pão que é servido, o café, os medicamentos. O Estado não passa o mínimo. 125 mil reais. O que é isso para o Estado? A ponto de chegar realmente um deputado e tampar, estancar essa hemorragia com a emenda dele. Olha só, você vê que absurdo. Chegar a esse caos, Antônio Jorge, de depender disso. Nós deveríamos dar mais. Parabéns, deputado, que ainda fez. Mas não poderíamos chegar nesse caos, não. O Estado tem que se resguardar e tem que pagar aquilo que é de competência dele. Então, a nossa forma aqui é muito tranquila e digna. É de cobrar o que é de competência do Estado. É pagar mês a mês. São 125 reais na UPA de Vinópolis e várias outras que estão em dívida, que o deputado Carlos Pimenta já falou aqui muito bem. Então, que o Estado possa fazer a gestão competente da saúde do Estado do Minas Gerais. No decorrer aqui da nossa pauta, nós vamos conversando, vamos falando mais algumas coisas, mas o nosso intuito é de trazer aqui à tona esse problema do caos da saúde de Vinópolis, principalmente na UPA. Automaticamente, depois, nós podemos também fazer reunião da construção do hospital regional que está parado, que se construiu também, já ajusta bem a saúde de Vinópolis, mas parece que o governo não tem interesse nenhum, deputado Antônio Jorge. 80% do hospital já pronto, mas esse governo nem iniciou. Está acabando. É um absurdo isso. Nós tínhamos que realmente fazer uma investigação precisa nessa situação, porque não pode. Parece que é coisa de política e em saúde não pode ter bandeira política, não, gente. É vida que está morrendo. Enquanto estão brigando por A ou B de partidos e não constroem aquilo que já está feito, deixam parado a ponto de estragar tudo e ter prejuízo grande com o nosso dinheiro de imposto, fica parecendo que a briga é só partidária, que está muito acima dessa esfera que nós estamos conversando e não poderia ser. Ela tinha que ser lá na UPA, dentro da UPA. Aí, sim, o governador, o secretário de Saúde tinha que visitar para ver o caos que eles estão transformando quando eles não repassam míseros 125 mil reais por mês para uma UPA, no caso de Divinópolis, que atende 50 cidades. Um absurdo. Um caos total e nós não podemos admitir que essa casa possa baixar a cabeça para isso. Muito obrigado à Comissão de Saúde que com presteza e rapidez nos colocou aqui hoje para debater essa pauta. Fico triste de não ter a presença da Prefeitura de Divinópolis, mas, por outro lado, também vão levar as nossas notas tanquegráficas, vão levar a nossa cobrança, vai levar a cobrança seja pela internet, seja pessoalmente, e dizer que esse é o nosso papel, o nosso trabalho, cobrar o certo, não através apenas de emenda parlamentar, que ela é muito deturpada nos momentos atuais. Nós vimos aí o presidente da República ser mantido com emendas parlamentares. Isso quebra o Brasil, gente. Quebra o Brasil. Aqui em grau menor, mas quebra o Estado também. Nós possamos ter competência e condição de fazer um Estado melhor. E um Estado melhor não se faz com pequenas ações, se faz com ações macros. E aqui nós estamos vendo uma ação que é uma ação macro, que defende a UPA, que atende as 50 cidades, junto com essa poderosa comissão de saúde que vai levar até o governador essa demanda. Muito obrigado, Carlos Pimenta, sempre muito atencioso com a gente, sempre muito prestativo, e que hoje traz à tona essa discussão da UPA de Vinópolis. Muito obrigado e vamos continuar discutindo esse tema na manhã de hoje. Obrigado, Fabiano Tolentino. Nós queremos registrar a presença do deputado Antônio Carlos Arantes na comissão, o deputado Antônio Jorge. O deputado Bonifácio Mourão vai ter que se ausentar da comissão de saúde para votar importantíssimos projetos na comissão de fiscalização financeira orçamentária. Eu vou passar a palavra para ele poder fazer a sua saudação e depois nós ouviremos nossos convidados. Só que queria só salientar, Fabiano, por favor. A comissão, quando o senhor solicitou essa audiência, nós fizemos, prontamente atendemos, porque achamos que a situação é grave. Entendemos aí até a ansiedade de vossa excelência com relação à questão, porque Divinópolis representa talvez uma das maiores cidades de Minas Gerais, a maior da região centro-oeste, daquela região ali, uma cidade boa. Nós tivemos aqui, nessa comissão, um representante de Divinópolis, o doutor Rinaldo, quando ele era deputado estadual, exerceu com muito papel, com seu papel, com muita dignidade. É o nosso vice-prefeito, com muita competência. E só queria dizer, Fabiano, que a gente entende as suas críticas. Eu sou um deputado de oposição, Mourão é um deputado de oposição, nós temos aqui três deputados de situação, mas a comissão de saúde, ela tem um papel diferente. Nós aqui, quando a gente adentra a comissão de saúde, nós procuramos nos desvestir de qualquer posição radical, partidária. Eu poderia estar usando essa comissão como presidente para poder fazer uma oposição radical ao governo do Estado, e eu tenho muitos pontos que eu não concordo com o governo, eu acho que ele poderia melhorar muito. Nós sabemos que a saúde pública está em uma situação de penúria, para não falar de caos, e a comissão tem mantido um papel de muita independência aqui. Então, eu queria só dizer a V. Exª, Fabiano, que os deputados aqui, independente de sede de situação, sede de oposição, nós temos procurado cumprir o nosso papel com muita responsabilidade, quando tem que se fazer crítica, e eu vejo que muitas vezes o doutor Jean criticando o governo na área de saúde, o doutor Geraldo Pimenta, como a gente também muitas vezes procura não fazer uma defesa, mas fazer uma defesa da saúde pública, que com maior dignidade para o nosso povo com maior eficiência. Então, essa questão de emendas, eu fico lá fora, o nosso trabalho aqui dentro da comissão é para poder ajudar, encontrar uma solução para trazer um ponto final a essa ansiedade, a esse sofrimento que está passando o povo de Divinópolis. Eu passo a palavra ao doutor Bonifácio Mourão para que faça suas considerações. Ele pediu para falar primeiro, imediatamente após o Bonifácio, nós passaremos ouvir os nossos convidados. Senhor presidente, colegas deputados, quero cumprimentar a todos na pessoa do deputado Fabiano Tolentino. Deputado Fabiano Tolentino, cumprimento a vossa excelência pelo seu brilhantismo, pelo seu trabalho aqui nesta casa, representando dignamente o município de Divinópolis, um jovem deputado que representa a esperança muito grande do Legislativo de Minas Gerais e no futuro da política mineira, pelo seu trabalho, pelo seu destemor, pela sua coragem e, sobretudo, pelo tanto que ele veste a camisa da cidade de Divinópolis e de toda a região que representa. Nós estamos aqui atentos aos assuntos que dizem respeito ao município de Divinópolis e toda a região, especialmente a UPA. Temos aqui em mãos uma cópia da ata de 4 de outubro de 2017, queremos saudar nesta oportunidade também os vereadores de lá e todos aqueles que representam a UPA ou na pessoa também do presidente vereador Renato Ferreira que abriu a reunião do dia 4 de outubro de 2017 alegando que a UPA deveria fechar na sexta-feira que seria 6 de outubro a meu ver se não houvesse recursos a tempo. E os recursos não foram e até hoje a UPA continua aberta parece por milagre. E nesta mesma ata deputado Fabiano Tolentino presidente Carlos Pimenta e colegas nesta mesma ata eu vi aqui uma afirmação da vereadora Janete Aparecida que me impressionou sobre maneira. Ela disse o seguinte fechar a UPA é assassinar aliás fechar a UPA é assinar a sentença de morte do pobre quer dizer o governador Pimentel ele estaria assinando a sentença de morte do pobre em vários em quase todos os municípios de Minas Gerais não é isso deputado Antônio Carlos Arantes porque conforme já mostrou aqui o deputado Carlos Pimenta médico e presidente dessa comissão a situação é caótica em todo o estado de Minas Gerais nós estamos à frente aqui da UPA de Divinópolis nós estamos vendo aqui que os senhores estão fazendo um pedido até modesto até tímido que seria manter a UPA em condições dignas de funcionamento os senhores não estão aqui brigando por exemplo conforme já mostrou o deputado Fabiano Tolentino pela conclusão do hospital regional de Divinópolis que tem 80% pronto como nós de governador Valadares brigamos permanentemente pela conclusão do hospital regional de governador Valadares que também tem 80% pronto ambos construídos no governo Antônio Anastasia o governo Antônio Anastasia lançou esse projeto construiu cerca de 80% no final do governo em governador Valadares por exemplo tinha 300 pessoas trabalhando veio esse governo natural paralisou completamente todas as obras eu gostaria aqui de lembrar que eu tenho aqui um projeto em andamento para garantia das obras em andamento um seguro de garantia para que nenhuma obra pública estadual iniciada seja paralisada em qualquer governo não tem nada mais odioso do que isso sai um governo deixa por exemplo hospitais regionais 80% pronto vem outro e paralisa tudo como esse governo fez enquanto isso os pobres aqueles que dependem do SUS estão morrendo por falta de recursos além de ficarem filhas de corredores em marcas e assim por diante lá nos Estados Unidos há 120 anos tem essa garantia nenhuma obra para pela metade não passa de um governo para e para isso aí é um sinal vivo de uma administração fracassada como essa que nós estamos vivendo atualmente no estado de Minas Gerais porque a saúde nós temos mostrado aqui e o presidente em todas as reuniões fala a saúde está numa situação verdadeiramente caótica o governo do estado está atrasado com os municípios de Minas Gerais em termos de repasse pelos dados do Cosemes está atrasado em cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais com os municípios enquanto isso a carga pesada vem toda em cima do município quem é que o cidadão procura? procura o vereador procura o prefeito não vem procurar o governador aqui no Palácio das Mangabeiras não põe a culpa no prefeito põe a culpa no hospital na UPA nos vereadores e assim por diante e o governo que tem a obrigação de repassar não repassa é o que está acontecendo e nós aqui deputados não temos a caneta para decidirmos o que nós temos é o microfone é a tribuna é a reivindicação nesta comissão especialmente nós estamos protestando permanentemente mas não surge isso é feito eu estou aqui querendo querendo espelhar a realidade eu lamento mas eu não vejo possibilidade do governo socorrer como precisa a UPA de Divinópolis em curto espaço de tempo não vejo por que o governo está devendo aos municípios como eu falei aqui 2 bilhões e 500 milhões de repasse e a grande maioria o governo recebe o governo de Minas recebe do governo federal e não repassa para os municípios isso é que é mais grave que constitui um crime chamado apropriação indébita e isso não pode ser tolerado em hipótese nenhuma eu quero citar por exemplo o meu município um principal que é governador Valadar onde eu fui prefeito por 8 anos lá só o PROOSP está atrasado 9 milhões 543 mil 47 centavos recebi essa informação agora SAMU 209 mil 310 reais a rede de resposta 1 milhão 228 mil o débito do estado com o município governador Valadar é de cerca de 50 milhões de reais na área de saúde o prefeito André Mérgio governador Valadar não consegue sequer falar com o secretário de estado da saúde deputado estadual Sábio Souza Cruz tira o telefone não consegue não é atendido para reclamar esses absurdos que estão acontecendo com a ausência de repasse de recursos na área de saúde eu estava vendo a divulgação saiu na entrevista a rádio Itatiaia e divulgação recente o presidente da associação mineiro dos municípios Juvan Lacerda está fazendo outra carta ao governo do estado porque ele não está repassando o que é de direito para os municípios de Minas Gerais uma carta de protesto um protesto uma reclamação dramática não está repassando o que é de direito na área de saúde o ICMS está devendo mais de 500 milhões de reais aos municípios de Minas Gerais não repassa recebe o governo geral não repassa é crime de apropriação indébita também da mesma forma o transporte escolar os vereadores sabem disso a carga vem toda em cima do prefeito porque o estado não está repassando o que é direito dos municípios de um modo geral então a situação é a mais crítica possível o governo de Minas alega que não tem dinheiro eu sei que a situação é difícil para os estados de um modo geral principalmente para os municípios mas nós temos falado aqui e na comissão de tomadas de contas que existe aqui na assembleia de encontro de contas com o governo federal o governo de Minas alega que tem 135 bilhões de crédito com o governo federal e deve 88 bilhões nós demos a sugestão deputado Carlos Pimenta para que a comissão de encontro de contas da qual eu faço parte propusesse ao governo federal para reduzir o comprometimento da dívida de Minas Gerais com a União com o comprometimento de 13% da receita líquida real do estado de Minas Gerais reduzir para 9% o deputado Antônio Carlos Arantes reduzindo a Minas Gerais paga a União pagava porque atualmente não está pagando não está suspendeu por enquanto cerca de 400 milhões de reais por mês por mês de juros e abatimento na dívida então paga isso eu requeri que reduzisse este comprometimento de 13% para 9% isso significa que vai pagar a menos 150 milhões de reais por mês se os estados brasileiros se unirem e fizerem isso dá muito mais resultado do que esse encontro de contas está procurando que é dizer que Minas Gerais tem 135 bilhões de crédito e deve 88 bilhões para fazer encontro de contas fazer a diferença isso aí é coisa que vai demorar muito tempo mas os estados juntando para reduzir esse impacto de 400% para 100% de 13% para 9% reduz 150 milhões por mês e isso aí com certeza vai dar um impacto positivo para resolver as questões prioritárias de Minas Gerais e a saúde é sem dúvida uma das questões prioritárias então nós estamos fazendo a crítica e procurando dar a solução isso é que é fundamental nós temos que buscar a solução não pode continuar como está nós estamos vendo os senhores aqui vindo largando seus trabalhos lá em Divinópolis buscando a solução nós infelizmente deputados não temos a solução para entregar pronto para vocês o que nós temos é isso que eu falei aqui é a tribuna é o trabalho é a luta para isso os senhores contam conosco muito bem obrigado Mourão vamos primeiro ouvir o doutor José Orlando Fernandes Reis diretor administrativo da UPA Padre Valberto em Divinópolis por favor bom dia presidente os demais deputados que acompanham a comissão ao deputado Fabiano muito obrigado pelo convite que é bastante oportuno e a todos presentes aqui vou fazer uma breve ilustração do que é a UPA e a função dela no município de Divinópolis que compõe a macro região oeste onde ainda é a região de saúde menos resolutiva do estado e isso aí reflete em todos os aspectos da saúde pública seja na atenção primária seja na atenção secundária e terciária a UPA é a única UPA da cidade é uma UPA porte 3 hoje ela perpassa o que é preconizado dentro da legislação em questão de atendimento em 24 horas ela deveria atender em até 350 pessoas em 24 horas isso a gente extrapola como o deputado Fabiano colocou chega na casa de 400 atendimentos em 24 horas e além disso nós temos outros problemas que impactam de forma negativa dentro da unidade por exemplo a grande entrada essa grande entrada de pacientes procurando um ponto de atenção que resolva a necessidade de cada um e em levantamentos nós temos dados que comprovam que desses quase 400 atendimentos em 24 horas 52 pacientes que são atendidos em média aguardam internação na UPA é uma média de 7,5% de pacientes que chega todos os dias para serem atendidos e necessitam de internação hospitalar então nós estamos falando de uma grande entrada e uma grande quantidade de pacientes que necessitam de internação hospitalar hoje se formos lá igual o deputado foi os vereadores sempre tem ido a gente vai se deparar com uma UPA realmente com corredores lotados porque é uma UPA que tem uma capacidade de 25 leitos para pacientes que tem que aguardar em até 24 horas depois de 24 horas tem que ter um desfecho para esse paciente ele não pode passar desse tempo lá e tem pacientes que ficam 3 meses até então assim é uma questão é uma outra questão que impacta de uma forma negativa dentro dessa unidade outra questão que é importante ressaltar é a baixa saída de pacientes apesar do principal hospital que é o São João de Deus ter mostrado recuperação ele não consegue absorver principalmente a média complexidade que a gente chama essa média complexidade são a maioria dos pacientes que aguardam internação lá nós temos observado que a partir de um tempo para cá tem internado bastantes pacientes até em outros hospitais mas os outros hospitais que compõem a rede ainda não fazem o seu papel de forma efetiva isso coloca um represamento de pacientes resumo da ópera hoje nós temos uma UPA com um custo alto que perdeu toda a característica dela porque ela é um ponto um ponto pré-hospitalar fixo que deveria estar atendendo esse paciente e dando um desfecho para ele ou ele tem que voltar para casa por melhora ou ele tem que aguardar por algum tempo e ter a garantia de um leite de retaguarda de internação e isso hoje não acontece nós temos hoje um custo o último custo do mês passado perpassou 2 milhões é um custo que nós fechamos em 2 milhões 20 mil e 446 reais e 51 centavos nós recebemos 500 mil de custeio do Ministério da Saúde e deveríamos receber os 125 mil do Estado que já hoje já tem 16 parcelas em atraso se a gente somar mesmo recebendo e somando esses dois repasses dessas dessas duas esferas ainda sobra para o município uma carga muito grande deputado de mais de 1 milhão e 400 mil é óbvio que nós já estamos em conversa com o doutor Rinaldo já há muito tempo para tomar medidas para reduzir esse custo só que nós não vamos conseguir reduzir esse custo se nós não tivermos outras ações na atenção primária onde temos conversado bastante também com o doutor Rinaldo e na atenção terciária então assim essa é a minha fala inicial só para ilustrar a situação da UPA que é uma situação gravíssima e deixar aberto para qualquer dúvida ou questionamento de qualquer um de vocês e mais uma vez agradecer ao convite que eu acho que é assim muito oportuno e vai valer a pena mesmo vocês tendo algumas limitações para poder resolver eu tenho certeza que nós estando aqui vocês convidando quem está lá e que realmente quando fala que vai fechar e aí o deputado que saiu que é de governador Valadares que milagre que foi que não fechou não foi milagre foi empenho dedicação e compromisso de quem trabalha lá principalmente do corpo clínico e de toda a comunidade da UPA que se envolve bastante e tem esse empenho aí para não poder deixar ter esse desfecho trágico que é o fechamento de um ponto de atenção mais resolutivo dentro da cidade de 250 mil habitantes quase obrigado bom dia obrigado Zé Orlando eu eu passo a palavra ao Dr. Rodolfo Monteiro Barbosa que é o diretor clínico da UPA bom dia senhores senhor presidente da comissão deputados que acompanham a mesa caros colegas que estão comigo aqui embaixo falar de UPA Padre Roberto hoje é falar de hospital UPA Padre Roberto trata-se da unidade que nós eu e minha equipe trabalhamos 24 horas com dedicação exclusiva à unidade temos nove plantonistas 24 horas dentro da especialidade pediatria clínica médica cirurgia ortopedia contamos com CTI com seis vagas que hoje ontem estava com 12 pessoas dentro dessa unidade de terapia intensiva temos a lista atualizada de hoje com 50 pacientes internados dentro dessa UPA com tratamento com médico horizontal com medicação sendo feita sendo que esses tratamentos deveriam ser em âmbito hospitalar os números de atendimento José Orlando já passou aqui todo paciente que chega na unidade ele é atendido dentro da classificação do protocolo de Manchester o deputado pode passear dar uma volta passear não sei se seria esse o termo esteve comigo lá dentro da unidade nós andamos nos corredores lá você viu a situação que nós temos pacientes idosos sentados em cadeiras aguardando internação pacientes com fraturas aguardando internação nem por isso a minha equipe parou de trabalhar não nós reduzimos atendimento num dia assim por 24 horas de 400 atendimentos no dia nós caímos para 70 atendimentos no dia de urgência e emergência comunicamos ao senhor secretário de saúde que na próxima sexta-feira se não houver o repasso do pagamento de dois meses de atraso dos médicos nós vamos paralisar novamente e será feito o atendimento somente de urgência e emergência eu tenho profissionais hoje aqui que trabalham com a gente lá da área da higienização que hoje não foi trabalhar porque não tem passagem que não receberam o vale transporte então é uma situação crítica sim mas em momento algum a minha equipe vai deixar de fazer o serviço não nós vamos trabalhar mas nós precisamos que essas engrenagens andem juntos aí e no dia a dia não deixar faltar o nosso material tem uma lista de material aqui que está faltando falta medicação falta tala gessada como meus profissionais vão trabalhar cateta de acesso central teve dias que eu não tive então trabalhar numa urgência emergência sem ter o material adequado com falta do material adequado é impossível nós não vamos deixar de atender mas eu preciso de condições o senhor vereador está vivendo nosso dia a dia lá está presenciando que nós não estamos trabalhando todos estão presentes aqui vivem o nosso dia a dia da UPA vocês me veem lá todos os dias e não vamos deixar a UPA fechar mas por favor senhor governador que vá nos visitar na UPA vão lá ver as condições que está não só na minha na nossa UPA de Vinópolis em todas as UPA de Minas Gerais o povo precisa da ajuda de vocês cobrar o senhor governador convido o senhor governador por favor vá a UPA Padre Roberto hospital UPA Padre Roberto nos ofereça condições para trabalhar e atender a população de Vinópolis região obrigado muito bem fizemos mais ou menos o roteiro aqui eu vou passar a palavra ao Darli Salvador de Souza representando o Conselho Municipal de Saúde não é isso? eu sou suporte técnico quem está representando o Conselho é o Arlon o Arlon representando o Conselho depois depois o Arlon bom dia a todos eu como Conselho representando o colegiado do Conselho tenho a trazer para vocês a informação de que o Conselho é muito preocupado com a questão da saúde no município nós fizemos já duas conferências municipais vamos fazer a terceira inclusive em uma delas eu tive o prazer de ter o doutor Jean Freire lá presente que foi a conferência de vigilância em saúde e desde esse momento nós já vínhamos conversando sobre a situação caótica da saúde no nosso município ela é caótica sim ela é problemática sim mas também quando eu vejo falar em fechar UPA eu acho que o tema de vocês está errado o tema de vocês não deveria ser falar em fechar a UPA não deveria ser por quê? porque se lá não tivesse um Conselho de Saúde poderia acontecer mas como tem um Conselho de Saúde a última coisa que esse Conselho vai permitir é que a UPA seja fechada eu posso garantir que ela não vai ser fechada e eu também tenho a preocupação porque hoje nós estamos tendo muita campanha extemporânea com alguns políticos aterrorizando a população com esse tema vai fechar a UPA não vai fechar a UPA e até a paralisação que aconteceu eu quero dizer aqui deixar claro para vocês que o Conselho ele é solidário a quem não recebe mas também eu acho que vocês poderiam ter procurado a gente para conversar porque nós é que deliberamos sobre as contas do município nós podemos cobrar questionar e não aprovar as contas se não tiver em dia então vocês não nos procuraram vocês fizeram uma paralisação que na minha visão é ilegal porque uma greve tem que ter uma assinatura de sindicato e não tinha não tinha uma conversa com o Conselho não tinha uma assinatura de sindicato mas tudo bem talvez eu vou entender que foi naquele momento de desespero então o Conselho não quis tomar nenhuma providência mas também falar vai parar também não pode parar porque lá nós tínhamos profissionais médicos recebendo pelo município com salários em dia eles iam parar por corporativismo e assumir depois as consequências então isso também não pode então o que eu quero deixar claro é que a UPA ela não vai parar o Conselho se por algum motivo eu não acredito que vai fazer não mas se por algum motivo a gestão querer impor um fechamento da UPA de Divinópolis pode ter certeza que na hora de a gente aprovar as prestações de contas do município nós vamos mostrar quem é que resolve essas questões quando vai prejudicar a população nós não estamos lá para brincar com relação a questão da UPA eu quero dizer que nós como Conselho nós vemos que o trabalho que ela deveria prestar ela presta com excelência as falhas dela estão no acúmulo de entrada que a atenção básica realmente está devendo isso é uma preocupação constante do Conselho e no acúmulo da saída também não tem saída então realmente onde ela está falhando não é onde ela não é totalmente a culpa dela não é a responsabilidade dela em algum segmento então quando se fala em saída ontem eu estive no Ministério Público e a gente estava avaliando a questão qual o problema nós temos um monte de hospitais pequenos que não conseguem cumprir a função e está lá recebendo o verbo mas o político não fecha um hospital desse para dar suporte para um hospital maior que pode resolver o problema então enquanto a gente fizer de conta te dou dinheiro você finge que atende a coisa vai funcionar dessa forma mas na hora que resolver fazer com responsabilidade aí vai diminuir esses problemas a saída pode melhorar e a UPA pode atender com mais dignidade o cidadão agora uma coisa que nós estávamos falando herói herói trazer emenda eu achei estranho não vou dizer que foi um herói não, mas vou pegar um exemplo que eu vi recentemente vou pegar só o último que foi um deputado que eu até respeito muito considero um amigo pegar uma emenda dele e pagar a dívida do município falar que está pagando a dívida da UPA não quer dar a emenda nós queremos agora pagar a dívida do município não faz isso não eu acho que nós precisamos de uma emenda para melhorar as condições lá mas pegar esse dinheiro e falar que está pagando a dívida do município é marketing isso aí não é ajudar a gente eu lamento falar isso aqui mas isso é marketing com relação a esse terrorismo essa campanha extemporânea de políticos na nossa cidade está dando show todo dia falando sobre a saúde eu quero pedir que pare porque o conselho vai começar a se manifestar o conselho vai começar a pontuar certas coisas e nós pontuamos com números e com relação a questão dessa audiência como eu critiquei no início o tema está errado não tudo bem mas eu quero aproveitar que eu estou aqui com a palavra e quero sugerir para que a gente faça a coisa correta eu tenho aqui um termo de depoimento inclusive o Zé Orlando aqui que ele fez um depoimento lá no Ministério Público eles estão questionando a gestão da UPA eles estão questionando o que foi feito com o dinheiro do fundo que foi entregue para a Santa Casa administrar eles estão questionando o Ministério Público que agora é uma ação se ela atuou adequadamente nós como conselho nós queremos que se essa audiência tiver que ter algum valor que seja para apurar esse contrato para apurar as ações da Santa Casa e ver o que está acontecendo com o nosso dinheiro e se for o caso eu sei que a prefeitura já fez um acordo lá para romper o contrato em seis meses mas nós não podemos permitir se tiver alguma coisa errada que eles vão estar gerindo o dinheiro no momento que tem mais dinheiro da cidade que é os próximos seis meses então se tem alguma coisa errada que rompa-se o contrato que pague-se a multa ao município e que a UPA passa a ser gerida pelo município de Divinópolis eu acho que isso deve ser o norte dessa audiência essas são as minhas palavras obrigado o o o o o o o senhor é presidente do conselho municipal eu acho que as suas palavras elas foram muito bem colocadas só um detalhe essa comissão ela não veio aqui para poder questionar coisas internas lá não isso aí deixa muito claro não tem nada com isso o que está acontecendo lá o que nós temos é um apoio a pretensão do deputado Fabiano Tolentino que quer que quer cobrar do governador o repasso dos recursos atrasados agora se o ministério público está entrando com a ação ou não está entrando com a ação se está errada a forma de gestão da UPA ou se está certa eu acho que é uma situação que tem que ser resolvida internamente lá em Divinópolis quando devido é venda quando devido é respeito o senhor você está entendendo nós nos reunimos a comissão está toda reunida aqui com todos os seus membros a exceção do Morão que foi para outra comissão foi solicitado tem três dias que foi solicitada essa audiência pública nós não dispusemos a sentar aqui e ouvi-los agora deixa muito claro uma coisa é vocês lá do conselho as suas funções do conselho eu acho que o conselho tem que ser independente se for um conselho chapa branca para poder referenciar e referendar todas as decisões do município não vai muito longe não agora se for um conselho independente idôneo capaz corajoso para poder questionar o que tiver que ser questionado fazer as colocações que deverão ser feitas esse conselho ele ganha uma força muito grande então eu entendi dessa maneira o conselho tem essa independência tem essa responsabilidade está certo mas vamos separar aqui hoje porque senão nós vamos começar a entrar em brigas políticas que não tem nada a ver com isso não isso é problema aí do conselho da prefeitura dos vereadores da câmara municipal nossa missão aqui é uma missão de cobrar os repasses que estão atrasados e nós vamos propor ao final dessa reunião algumas medidas certamente vamos apresentar o requerimento ao governador mostrando ele o caos que se encontra a saúde pública do município lá de Divinópolis pedindo ao governador que faça o esforço para repassar os recursos porque senão nós vamos começar a transformar essa reunião num embate político e nós não temos absolutamente nada com isso está certo eu gostaria só de finalizar dizendo que eu citei tudo isso é para mostrar que a UPA não está fechando entendi porque senão só traz para a gente a responsabilidade de um problema que é interno lá em Divinópolis nós não vamos entrar nos problemas domésticos lá de Divinópolis na briga doméstica não o problema é de vocês nosso problema aqui é fazer com que a UPA ela possa funcionar de acordo com o diretor clínico de acordo com o diretor geral da UPA ela tem uma função essencial ninguém que está sentindo dor de cabeça vai para a UPA não é uma pessoa que está passando mal uma pessoa que precisa de cuidados pré-hospitalares a UPA ela foi feita para isso os leitos que existem na UPA para poder pegar um paciente que está com algum problema mais sério estabilizar um paciente o paciente infartado para poder depois encaminhar para o hospital então vamos deixar muito claro isso para não ter problema porque senão a responsabilidade passa para nas nossas mãos e eu não quero ter essa responsabilidade não nós temos muito problema aqui no estado não só de Divinópolis mas de 853 municípios vamos perguntar eu Darlice se tem alguma coisa a acrescentar eu gostaria só de pontuar algumas coisas rápida é a questão da distribuição do dinheiro dos deputados realmente realmente isso impede alguns deputados de fazer algumas ações pertinentes a certas regiões e a gente nota no estado a má distribuição eu acho que momento de campanha é campanha pós campanha é ação e trabalho é isso que a gente deve fazer então não acontece a gente vê aí a doação de ambulâncias e mais ambulâncias as ambulâncias são necessárias mas o que vem acontecendo é a ambulância ou terapia os municípios por não ter as suas zupas funcionando adequadamente e nem os seus prestadores elas passam os municípios passam a praticar a ambulância ou terapia e muitos deputados se vê nessa ação de doar veículos e ambulâncias um grande marketing isso é uma grande porcaria desculpa a expressão chula porque nós temos um carro no município que ele vai rodando até acabar a falta de manutenção então pare de dar carro e priorize que o estado priorize o que é prioridade uma região que precisa de atender um milhão e trezentas mil pessoas e esses pessoas que chegam para reserver coisas imediatistas ah eu te dou um milhão te dou dois te dou três olha isso é igual qualquer outra situação sustentável nós precisamos de coisas pontuais não precisamos de 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 coisas para promover certos deputados eu não estou saindo foco o que que quer dizer isso é porque se as coisas andassem de forma harmônica e todos os deputados tivessem resguardado seus direitos iguais nós não estávamos nessa situação veja a distribuição de de emendas dos deputados o deputado recebe emenda e depois ele paga a própria emenda do estado a dívida do estado eu francamente desculpa eu entendo isso eu gostaria que essa comissão focasse em que é prioridade para a nossa região em que é prioridade para a nossa UPA funcionar porque sem dinheiro ela não funciona que o senhor governador se sensibilize com a situação de Divinópolis que é caótica nós entendemos que outras também vivem a mesma situação mas Divinópolis é um verdadeiro caos o nosso prestador não atende a altura também então é uma coisa que tem que ser revista então para finalizar que o governador seja mais leal com os deputados seja mais justo com essa casa e dê eles condições e ferramentas mecanismos para quem trabalha de iguais muito obrigado muito bem agradecemos é o Darly Salvador nós vamos deixar aí os senhores deputados para falar por último também a representante do governo a Érica e a Giovanna vocês vão ter que escutar bastante aqui para depois vocês falarem por último sem problema algum faz parte do processo ótimo Érica isso aí que é importante vamos passar então aos nossos vereadores primeiro vamos primeiro ouvir o nosso presidente da Câmara Municipal de Divinópolis o senhor Adair Otaviano de Oliveira por favor Bom dia a todos dos e a todas quero cumprimentar o deputado Carlos Pimenta presidente da Comissão de Saúde a qual cumprimento todos os deputados quero cumprimentar o deputado Fabiano Tolentino autor desse requerimento para que essa audiência pública estivesse acontecendo aqui hoje eu gostaria nesta manhã de hoje de abrir a minha fala quero também estender os cumprimentos ao doutor Rodolfo diretor clínico da UPA padre Roberto ao José Orlando diretor administrativo eu gostaria de dizer que o meu sentimento hoje aqui nessa audiência pública é de tristeza queria começar a minha fala repudiando a atitude do governador Fernando Pimentel pelo descaso e a irresponsabilidade não só com Divinópolis mas com as outras cidades que o estado também tem dívidas com as organizações com a saúde eu quero aqui dizer e falando em nome da minha cidade Divinópolis que o governador Fernando Pimentel ele teve o privilégio de ganhar as eleições no primeiro turno em Divinópolis então ele está faltando com respeito com os divinopolitanos e eu fui um soldado a qual pedi voto para o Fernando Pimentel porque também era candidato a deputado estadual na coligação PMDB-PT e demais partidos então eu quero vir aqui hoje da mesma forma que eu fui na minha região centro-oeste e pedi votos para o governador Fernando Pimentel eu quero aqui repudiar sua atitude com relação ao descaso e a irresponsabilidade da forma que ele vem desrespeitando os divinopolitanos nós podemos ver que a nossa UPA padre Roberto ela pede socorro ela está agonizando mas o governador ele não foi sensível ou até hoje ele não está sensível aos sentimentos dos divinopolitanos o que nós estamos vendo é que morre gente na UPA todos os dias e não é pouco não a nossa cidade já foi notícias nacional com a quantidade de pessoas que ali chegaram a morrer aqui nós queremos parabenizar o trabalho que é feito dentro da unidade porque ali os médicos eles estão trabalhando sob pressão mesma coisa de você colocar uma panela de pressão e deixar ela ferver até o tempo extrapolar então ali divinópolis a unidade recebendo mais de 50 cidades ali dentro daquela unidade fica inviável se o governador continuar com esse descaso com a nossa cidade são 2 milhões de dívidas em atraso e aí eu não quero entrar no mérito político daqueles deputados que estão colocando emendas para pagar a dívida e aí dívida não é do município não é do estado as dívidas que estão horas sendo propostas em ser pagas são dívidas do estado porque o município está fazendo das tripas com oração para fazer aquilo funcionar em dia eu quero baseado na fala do Zé Orlando aqui quando ele disse que nós que nós estamos ali funcionando esse mês gastou mais de 2 milhões de reais com unidade e o que é claro que o São João de Deus eu já denunciei isso na Câmara Municipal ele não tem um pingo de interesse de atender aqueles pacientes que dá prejuízo para o hospital ele quer atender aqueles atendimentos que ora tem cirurgias que pagam preço alto porque lá o hospital não passa de uma empresa que visa lucro ele não está priorizando cidadão ele não está priorizando vidas que se falem a verdade porque a maioria das pessoas que entram dentro da nossa unidade de pronto atendimento elas não são internadas no hospital que é o único que tem convênio com o sistema único de saúde SUS e que eu já disse que é muito errado se a nossa cidade tem quatro hospitais eu acho que deveria ter leis que obrigasse a todo mundo que trabalha com a saúde que desse uma parcela mínima para o SUS porque eles sobrevivem da saúde porque que eles tem só um hospital tem que participar ali do sistema um de saúde então eu acho que os deputados federais senadores eles tinham que fazer mais ou menos uma lei que todo mundo no seu ramo ele tinha que dar uma contrapartida para o Estado ou para a União então fica aqui o meu sentimento de tristeza de revolta por nossa saúde está à beira da falência o cidadão de Divinópolis está pedindo socorro mas o governador não enxergou isso mas o ano que vem está chegando e ninguém vai esquecer do que o governador está fazendo com os divinopolitanos espero que a região inteira que está sofrendo com esse desmando do não repasse das parcelas que é direito da nossa cidade receber as 16 parcelas de 125 mil que lembrem dele o ano que vem porque esquecem o ano que vem vai lá fazer gracinha e os divinopolitanos não estão dormindo os divinopolitanos estão acordados muito obrigado e se tiver outra oportunidade falamos mais obrigado Adair obrigado pelas suas palavras importantes corajosas eu queria perguntar ao José Orlando eu estou vendo várias discussões eu não estou conseguindo ligar algumas coisas quem é que é responsável pelo gerenciamento da UPA lá de Divinópolis até essa pergunta é bastante interessante porque em 2014 após a UPA ser habilitada e qualificada foi feito um processo licitatório para a gestão compartilhada e quem venceu esse certame foi a Santa Casa de Caridade de Formiga que conseguiu montar uma organização social e faz o gerenciamento da unidade junto com o município dentro desse contrato é um contrato extensa eu vou só explicar um pouco dele já havia o pronto-socorro municipal funcionários que são concursados foram cedidos e aí o contrato coloca uma quantidade de funcionários e o restante dos funcionários que eram necessários de acordo com a visão de quem iniciou esse processo são contratados pela Santa Casa então quem faz o gerenciamento é a Santa Casa de Caridade de Formiga que é uma gestão compartilhada com o município correto respondi essa pergunta ou mais alguma dúvida é no mínimo esquisito várias UPAs no Brasil são geridas assim aqui mesmo não estou falando que está errado a forma jurídica não estou questionando a questão da licitação a forma jurídica porque nós estamos vendo aqui algumas críticas ao município críticas a deputados que mandam recurso para o município eu vejo por que não mandar recurso para o município se o deputado federal né vereador tem compromisso com a gestão municipal ele tem que mandar o recurso e muitas vezes o recurso do deputado ele manda para a saúde por mais que ele seja carimbado a hora que cai dentro do cofre dos cofres municipais ele entra para a saúde então se é para custeio é custeio da saúde se é para investimento é investimento e se o prefeito utiliza esses recursos para poder fazer que além dos recursos que passa ao SUS o prefeito deve ter também uma monstruosa responsabilidade com a gestão primária do município para manter os médicos manter as equipes de saúde da família medicamentos essas coisas todas que todos os municípios estão passando talvez aí Arlon até peço desculpa porque quando você começou a falar o negócio eu não entendi muito bem essa questão de ministério público não depois o Fabiano está me falando não mas quem o responsável pelo gerenciamento da UPA lá de Divinópolis essa da casa é de formiga então há uma realmente alguma coisa que precisa ser acertada nisso aí nós queremos as verbas de vocês nada quanto queremos sim muitas de todas de preferência não só você mas o próprio Darli também houve a crítica eu não vou entrar nisso não Darli porque senão a gente volta acabando eu estou me sentindo aqui como se fosse aquele sujeito que vai socorrer um acidentado lá no asfalto depois vem um carro e mata o que está socorrendo também a pessoa entendeu então a situação é bom a gente clarear tudo isso né mas foi é só bom para a gente poder clarear vou passar a palavra aí ao Josafá só um instante ninguém é contra recurso de emenda parlamentar não o que é contra é deixar chegar o caos para depois vir solucionar a gente tem que entender que o governador tem sua responsabilidade nós queremos que o governador cumpra com a sua responsabilidade e que as emendas sejam o plus para que a saúde possa avançar mais Fabiano exatamente uma coisa é o governo cumprir com as suas responsabilidades não é plus não o resto não é resto o complementar com as emendas eu quero discordar do Darlene porque tem muito município pequenininho que a única forma que ele tem de poder atender o paciente é ambulância não Darlene não vou entrar nisso você tem seu pensamento eu tenho o meu e vamos deixar isso para lá vamos ver o Josafá por favor bom dia a todos cumprimento a todos e a mesa na pessoa do honrado deputado Carlos Pimenta e queria reportar esta comissão que Divinópolis se assemelha a um pai de família que abandona a família com 10 filhos doentes Divinópolis a partir do momento que passou a fazer o papel do estado já deu a cota de sacrifício que Divinópolis poderia Divinópolis está pagando a conta que o estado está pagando fica difícil a gente falar só da UPA porque é um complexo a UPA é o termômetro eu lembro que há cerca de 20 anos atrás quando o pronto-socorro era dentro do São João de Deus Divinópolis não tinha problema com a questão de saúde hoje nós estamos num caos porque Divinópolis está carregando a região noroeste nas costas hoje é muito fácil ser prefeito na cidade vizinha você arruma uma ambulância adoeceu manda para Divinópolis e enquanto a partida o hospital São João de Deus não está cumprindo como papel filantrópico que diz que se faz ele parece que está rejeitando os Divinopolitanos nós temos quatro hospital que não atende pelo SUS o São João de Deus faz de conta que atende pelo SUS e nós deveríamos eu acredito que nós deveríamos estar discutindo aqui mais um subsídio para a UPA aumentar a UPA o valor do repasse do governo do estado para a UPA se um cidadão deixa de pagar pensão 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 por três meses ele é preso ele é preso tem um ano e quatro meses que o governo do estado não repassa o dinheiro para a UPA e essa casa eu acredito que ela tem ferramenta para estar cobrando isso do governador Divinópolis não comporta mais está carregando toda a região noroeste nas costas na questão da saúde nós temos quatro eu volto a afirmar quatro hospitais e um faz de conta que atende pelo SUS nós temos cirurgia simples UPA unidade de pronto atendimento era para a pessoa chegar lá ser atendida e ser encaminhada para um hospital mas tem que estar mandando para a 300 400 quilômetros de distância pois os hospitais de Divinópolis não atendem os Divinópolitanos essa é a minha fala no dia de hoje senhor presidente obrigado Zafar vamos passar a palavra então ao vereador Nego do Buriti bom dia a todos gostaria de cumprimentar nosso presidente da comissão de saúde deputado Pimenta e cumprimentar a toda a autoridade aqui presente no qual gente nós estamos falando sobre a UPA a UPA de Divinópolis a gente tem visitado bastante lá a gente está vendo que estão causas as pessoas estão morrendo e o governo do estado não repassa essa verba para nosso município que está devendo 16 prestações né então nós pede ao governo do estado que isso é uma obrigação dele que ele recebe nossos impostos é para nos ajudar a nossa saúde porque a UPA estão morrendo estão acabando e agradecer também né o nosso deputado estadual Fabiano Tolentino pela essa iniciativa né que é muito bom para nós agradecer e pedir ao governo que isso é uma obrigação dele nos atender se ele recebe os impostos é para atender a nossa saúde não só de Divinópolis mas de todos os municípios e todos muito obrigado a todos e bom dia agora então chegou o momento principal da audiência que nós vamos ouvir agora os representantes do estado a senhora Érica Santos assessora técnica da coordenação estadual da urgência e emergência eu gostaria de cumprimentar a mesa aos demais presentes para a pauta que nos foi colocada e pelos assuntos que tem sido discutidos né o ponto central é a questão do valor financeiro em atraso de repasse estadual e a questão de uma possibilidade de comprometimento da assistência e disso também posso falar com muita propriedade porque além de estar na secretaria estadual de saúde também sou profissional da área da saúde e atuo em serviços públicos a questão do atraso nós não somos representantes da secretaria da fazenda a coordenação estadual de urgência e emergência cabe avaliação técnica e o acompanhamento dos indicadores de alguns dados que foram repassados inclusive com atualização portaria mais recente no que se refere a quantitativo em correção aos dados anteriormente repassados pelo diretor administrativo a coordenação estadual então no que se refere as questões financeiras cabe fazer essa avaliação a verificação repasse e prover junto ao financeiro da secretaria estadual a possibilidade ou não do pagamento no que se refere aquilo que foi acordado é bom que a gente lembre que conforme informado o custeio da UPA ele está próximo de 2 milhões o repasse estadual ele representa mensalmente em torno de 7% do custeio que foi repassado não vejo possibilidade de discussão somente das questões do atraso para as questões do atraso diligentemente a coordenação estadual por meio da secretaria ela tem tentado viabilizar as discussões da importância para alguns pode se entender virar as costas ou outro verbo que melhor couber mas para a gente que trabalha na área da assistência é muito mais que simplesmente repassar o valor financeiro e quais foram as estratégias outras que tem sido implementadas no território é importante que a gente diga não é só o valor financeiro que mantém a assistência como foi muito bem colocado aqui pelo representante do conselho municipal de saúde pelo próprio diretor administrativo questões outras hão que haver e hão que ser pensadas para o melhor custo o melhor gasto do valor que também é investido recentemente convido a todos acho que a gente tem que realmente acompanhar as medidas que são efetivadas para além daquilo que é dito aquilo que está posto em agosto de 2017 foi feita a revisão do parque ao plano de ação regional que avalia inclusive o que o município tem não é só aquilo que eu pleiteio mas aquilo que tecnicamente inclusive eu posso melhorar de aporte não só estadual mas federal então o par da região oeste ele se encontra nesse momento em avaliação no ministério da saúde é de conhecimento dos dirigentes e demais que são responsáveis não só pela UPA mas eu acredito e creio que de todos foi uma discussão ampla feita no território nós tivemos por várias vezes fazendo essa discussão então o par ele se encontra nesse momento em avaliação mas o que é esse par ele faz exatamente a avaliação do que efetivamente nós temos de disponibilidade de leitos de retaguarda na região mais do que avaliar e discutir pontualmente a situação da UPA responsavelmente nos cabe avaliar aquilo que o município realmente tem e aquilo que efetivamente é gasto da maneira correta nós estamos falando de 7% de financiamento mensal está em atraso Érica? sim se encontra em atraso num valor que representa 7% do custeio mensal da UPA bom posto isso convido a todos acessar a deliberação CIB 2535 que é onde nós temos essa descrição esse acompanhamento de leitos existentes de leitos outros que poderão ter custeio por meio também do governo federal para que para que a gente não administre a administração pura e simplesmente é gestão clínica avaliar e acompanhar esse processo que é recente agosto de 2017 saiu a deliberação neste momento ela está em avaliação pelo Ministério da Saúde e a coordenação estadual de urgência e emergência por meio da secretaria a secretaria por meio da coordenação estadual a gente faz um acompanhamento semanal junto ao Ministério da Saúde porque a gente entende a dificuldade nós não somos só pessoas que sentam numa cadeira preta e de lá agir nós não temos esse poder nós somos uma área técnica que fique bem claro para todos que estão aqui presentes mas o que a gente faz é buscar alternativas e possibilidades outras de melhorar a qualidade e a segurança não há que se discutir a situação da UPA mas há que se discutir a gestão clínica a retaguarda e o encaminhamento que hoje é feito localmente taxa de ocupação dos hospitais que estão não sai paciente da UPA por quê? por que a UPA virou um ponto de estrangulamento? por quê? como foi dito pelo diretor administrativo eu corroboro e se necessário apresento dados de que efetivamente com a implantação do SAMU na localidade nós tivemos uma demanda melhor regulada da demanda há que se verificar inclusive se não for que vocês coloquem porque eu acho que os dados eles mostram o contrário muitos pacientes às vezes mais graves que poderiam ter sido referenciados para UPA eles também são referenciados para outras localidades o fato é que nós tivemos a abertura por exemplo de uma sala vermelha a gente está acompanhando o desdobramento e os problemas que também acontecem na região temos um SAMU regional implantado recentemente na região o estado possui uma cobertura de mais de 70% de atendimento mas isso que isso tem a ver com a UPA são eles que em muitos casos fazem o referenciamento dessas vítimas além da demanda espontânea das pessoas que procuram nenhuma vítima mais grave ela vai deixar de ser encaminhada ao serviço de saúde porque tem ou não tem SAMU ela vai do jeito que for ela pode chegar mais estabilizada ela pode chegar com uma condição melhor então na minha avaliação de Vinópolis ela passa por um momento que a gente tem que trazer parcimônia bom senso e boas parcerias para uma mesa de discussão não são 125 mil reais mês que vão mudar a realidade da UPA é muito mais do que isso porque o valor em atraso global não paga mais que metade de um mês de manutenção da UPA então não há discussão sobre o atraso que existe e sobre as tratativas em âmbito estadual que tem sido feitas com o objetivo de sanar e buscar transferir aquilo que lhe é devido aquilo que é de obrigação do governo mas há que se chamar a prudência nessa mesa e nessa localidade de que não é só o valor financeiro porque eu entendo que é isso que nós estamos discutindo aqui qualidade de segurança na assistência difícil discutir qualidade de segurança nesse ambiente mas é possível criar outras estratégias para que pessoas não morram porque isso não é dito simplesmente gravado isso pode ser inclusive levado para investigações de âmbito criminal de âmbito ético porque as pessoas estão morrendo estão morrendo e no percentual são vidas então a gente tem que ter muita parcimônia qual que é o trabalho que a gente tem feito então foi publicado o PAR agosto de 2017 ele está em tramitação junto ao Ministério da Saúde novamente convido a todos vamos acompanhar o cumprimento existe uma previsão inclusive de aumento de leitos de retaguarda na parte neurológica cardíaca clínica que muitas vezes é um grande estrangulamento para as UPAs sabe então assim alternativas outras que não só como um pai e nem esse valor financeiro seria a manutenção completa isso que já ficou claro para todos mas a gente tem buscado possibilidades outras como coordenação estadual de urgência e emergência como área técnica de dentro das condições que hoje nos são postas tentar de alguma forma melhorar o atendimento que lá é feito as discussões elas são feitas no âmbito da regulação porque quando eles cadastram um paciente para a solicitação de transferência da UPA existe uma outra área que tem que estar envolvida que é a parte da regulação que é a prioridade que é a prioridade que eu tenho ou não para fazer a transferência desse paciente para um outro lugar que ele possa ter o tratamento adequado além disso eu também preciso chamar outros atores para discutir olha os hospitais de Vinópolis como é que está a taxa de ocupação como é que está a taxa de permanência como é que a gente tem feito a gestão clínica da saúde local então a única coisa que a gente gostaria é que para além das questões financeiras que a gente também se abrisse e nesse ponto eu corroboro e ratifico a fala do Conselho Municipal de Saúde no sentido de que essas questões é uma UPA como já foi posta para a mesa ela também ela é gerenciada por uma outra organização não vou entrar nesses ministros melindres porque não nos afeta essa discussão mas a parte assistencial ela tem que ser trazida e tratada junto com o que também é devido gostaria só que a gente deixasse essa discussão deixasse essa tônica muito viva nessa mesa que a gente não se preocupasse apenas com o valor de repasse e nos tranquiliza também saber que tem outros atores também fazendo essa discussão a proposta que a gente faz é que fez efeito acompanhamento também junto com a GRS local junto com a regulação local a situação além da discussão nesse ambiente que é profícua esse é o lugar dessa casa mesmo de fazer as discussões nesse nível mas existe uma outra responsabilidade local que também tem impacto no que está hoje sendo discutido e hoje sendo aventado aqui e que muda as condições de saúde da população e que eu não tenho que me prender simplesmente a 7 ou 8% de um financiamento novamente eu reitero encontra-se em atraso o repasse encontra-se em atraso o repasse por parte da Secretaria Estadual de Saúde das parcelas que foram aqui citadas esforços tem sido feitos no sentido de viabilizar a questão não de encontro de contas mas de sanar as questões financeiras sim a gente tem a todo momento como área técnica sido demandada e reportada sobre as situações para que? para que sejam verificadas essa possibilidade de prioridade ou não de pagamento da parte da Secretaria Estadual de Saúde eu gostaria de ouvir os presentes saber se tem algum outro tipo de detalhamento que seja necessário ou mesmo saber da mesa se a fala atende aquilo que foi solicitado ou se é necessário algum outro tipo de complementação com dados ou algum outro tipo de posicionamento palavra sobre a cidade falava sobre a Zé o Darlene deixa só agradecer a Érica aqui pelas suas palavras dizer a ela que atende plenamente a sua fala aqui a pretensão da comissão agora uma coisa que me incomoda em algumas reuniões como a gente faz essas aqui da audiência públicas que é convidada tanto a Secretaria de Saúde do Estado quanto a Secretaria da Fazenda é que sempre existe essa divergência entre o que a Secretaria de Saúde diz que não tem autonomia para poder ser a responsável por esses repasses em atraso e a Secretaria da Fazenda nunca vem aqui na Assembleia para justificar porque é que está atrasando e não é só a questão da UPA mas com diversos outros municípios então eu acho que a sua responsabilidade a sua fala aqui realmente complementou e deixou muito claro que a questão não é só também o financiamento nós estamos vendo aí que 125 mil por mês não é responsável pelas dificuldades que a UPA repassa aos usuários e às pessoas que dependem da UPA nós sabemos muito disso e também nem é território nem é uma arena para se fazer política como nós estamos aqui discutindo estamos vendo críticas a deputados crítica ao município crítica à gestão de saúde e a gente vê que existe também aí uma discórdia muito grande de politicagem as emendas são sim importantes para os municípios muitas vezes não é a solução porque nem sempre é uma emenda contínua mas a gestão das unidades de saúde hoje em Minas preocupa também muito ao usuário que depende do SUS a má gestão dos hospitais das unidades básicas de saúde da própria UPA hoje de manhã eu vi um exemplo claro de uma criança no Rio de Janeiro que foi atendida numa UPA por diversas vezes ela foi à UPA com o quadro desde o início desde o primeiro atendimento suspeito de uma doença mais séria e a criança foi liberada para casa tem até gravado que o médico que atendia a criança falava não seu pulmão está limpinho com uma ausculta estetoscópica que eu acho que é útil hoje mas já está muito em desuso se tem um raio-x se tem um outro método ali e por diversas vezes nenhum médico que atendeu a paciente pediu um raio-x e mesmo assim a mãe e o pai sugerindo será que não é necessário essa criança fazer um raio-x aí depois que a criança agravou evoluiu para um choque séptico foi para um outro hospital maior mas acabou morrendo e aí nós vamos com um exemplo desse nós vamos dizer foi falta de financiamento não foi foi descuido de quem atendeu a criança foi um mal profissional que atendeu aquela paciente por várias vezes e não teve o cuidado de pensar numa hipótese diagnóstica numa pneumonia de fazer um raio-x de atender que a criança com cuidado simplesmente parece que ele estava trabalhando com raiva e discordava da sugestão da família de fazer um raio-x no pulmão lá no início era uma pneumonia com antibiótico teria salvo essa criança então não quando se diz aqui a UPA nos hospitais em diversas unidades de atendimento à saúde estão morrendo pessoas que a culpa é do governo A do governo B de falta de atendimento nem sempre é isto às vezes é a gestão é o tipo de profissional que está ali atendendo no dia a dia e agora eu coloco aqui para vocês que eu vou levar isso mais à frente aqui na comissão de saúde é um estudo que desde 2014 nós já tivemos estudos preliminares sobre isso que são as falhas hospitalares os eventos adversos os cuidados inadequados que os pacientes têm dentro dos hospitais hoje no Brasil é a segunda causa de morte dos brasileiros ou seja o financiamento pode ser também responsável por alguma morte no Brasil mas os eventos adversos que estão sendo financiados porque os próprios eventos adversos essas falhas são financiadas elas custam para o Brasil cerca de 12 bilhões um décimo do orçamento da saúde no Brasil é utilizado com as falhas hospitalares ou seja 12 bilhões nós estamos pagando para que as pessoas morram nos hospitais nós estamos aí preocupados com os homicídios com os latrocínios que tem também um índice de morte muito grande no meio da população mas é cinco vezes menor do que morre pelos eventos adversos dentro dos hospitais então eu me preocupo muito aqui quando a gente discute só o financiamento mas nós temos que ver a qualidade do atendimento quais são os resultados que esses gastos estão tendo para reduzir essa mortalidade das pessoas e olha que 60 a 70% dessas mortes por falhas em hospitais são falhas evitáveis são pacientes que não deveriam ter um desfecho como a morte e estão tendo por falhas que poderiam ser evitadas e quais são essas falhas falhas simples às vezes uma má identificação de um paciente paciente que está em um ambiente hospital de alta complexidade identificado erroneamente às vezes pacientes com o mesmo nome pessoas que recebem medicamentos de outro paciente porque tem nomes parecidos doses que são aplicadas em crianças quando deveriam ser aplicadas em adultos nós já vimos isso diversas vezes sendo reportagem de notícias na mídia vias medicamentos que deveriam ser dados por via oral são dados por via venosa isso é letal isso acaba isso é responsável por uma morte imediata então é muito pertinente aqui a discussão da UPA o financiamento da UPA ouvir aqui todas essas lamentações de má gestão de responsabilidade das pessoas mas é importante também que cada um faça o seu dever cada um seja responsável no dia a dia pela qualidade do seu atendimento e pelo resultado que aquele paciente está esperando e nós aprovamos aqui foi até um projeto de lei de minha autoria em 2014 que já é lei foi sancionada que é os protocolos de segurança nos hospitais em RDC 36 24 de julho de 2013 isso um projeto de lei de minha autoria aprovado aqui só que até hoje isso aí eu acho que o estado deveria ser responsável por cobrar tanto os hospitais particulares como públicos que são financiados com dinheiro público ainda que é mais grave não ter a segurança necessária para que o paciente tenha ali aquilo que ele busca que sair vivo e curado em um hospital e às vezes se ele tivesse ficado em casa ele poderia estar vivo e chega a um hospital e acaba às vezes indo dar óbito por isso e que não são poucos não foi publicado foi até um trabalho da Universidade Federal de Minas Gerais esse trabalho foi iniciado nos Estados Unidos e nós temos aqui olha a mortalidade que é é assustador relatório errar humano 1999 é assustador a mortalidade que eles colocam aqui eventos adversos três mortes a cada cinco minutos ou seja 929 mortes por dia 929 mortes por dia enquanto que o acidente de trânsito é responsável por 120 mortes ou seja cinco vezes a menos essas falhas hospitalares matam até mais que o câncer enquanto que o câncer mata cerca de 500 pessoas por dia no Brasil as falhas hospitalares estão matando quase 900 pessoas por dia quase o dobro do câncer então eu acho que esse estudo sim ele vem trazer para a gente para o Brasil para todas as pessoas que lidam hoje com a saúde um alerta que se não fizermos alguma coisa realmente de impacto isso vai aumentando a cada dia quem trabalha nos hospitais como eu que sou médico a gente vê pacientes que às vezes dá entrada no hospital e agrava dentro de um hospital por quê? a não ser que tenha uma doença muito grave que o prognóstico é ruim isso pode ocorrer mesmo mas tem muitas delas que realmente agravam pelos cuidados que foram administrados então é esse eu gostaria que a comissão de saúde com o próprio presidente que nos ajudasse para que efetivamente nós cobramos dos hospitais essa segurança mínima que os pacientes merecem queria só complementar não estou aqui como mas sou referência técnica no estado no conselho que eu pertenço na área de qualidade de segurança e uma estudiosa nas questões relacionadas à qualidade de segurança quando a gente traz quando a gente pede parcimônia nessa mesa de discussão para que a gente avalie não vamos nem entrar nos detalhamentos de gestão clínica de leitos mas critérios para tratamento eu gostaria que a gente adotasse critérios que são assim constitucionais da razoabilidade coisa bem simples coisa bem própria como estudiosa da área que sou posso afirmar com estudos não só em âmbito internacional mas em âmbito nacional os problemas que assolam assistência eles não são únicos exclusivamente de cunho financeiro não são que a gente se lembre disso a todo momento e a toda discussão que for feita em que pese critérios outros políticos ou não relacionados à assistência existe uma responsabilidade que nos cabe enquanto profissionais da área da saúde que pode ter todo o valor financeiro envolvido estive em São Paulo há pouco tempo uma semana fazendo um curso de simulação realística num hospital muito bacana e lá também acontecem erros lá as pessoas também recebem medicação errada lá os pacientes também caem então não é só a questão financeira que vai definir as questões de qualidade de segurança elas são estruturantes são são importantes são tem que ser trazida para discussões nesse âmbito como está sendo estão tem que ser requeridas e preteridas tem mas que a gente não se esqueça da responsabilidade que nos cabe ótimo com a palavra gostaria de ressaltar o seguinte o 7% que a senhorita se refere ele deixa de ser 7% a partir do momento que ele acarreta uma série de coisas o 7% é um complemento e quando esse complemento deixa de ser feito ele acarreta também sou da área sou enfermeiro sou formado em gestão pública pós-graduado em saúde pública e uma coisa eu posso te garantir a falta de educação continuada gera esses incidentes pontuais certo a falta a falta de financiamento gera uma grande maioria de tudo que foi afirmado aqui parabéns ministro pelo projeto que é magnífico gostei muito do projeto só que você então não é a pessoa responsável para nos responder aqui por que o repasse não está passando já que não é para se fugir do foco você foi para a área técnica então não tem uma pessoa responsável que nos responda por que que o repasse não está sendo feito qual é? hoje o Divinópolis já registra tem dias até 110 pacientes TFD tratamento fora do domicílio pacientes que são transportados em más condições por falta de financiamento por falta de treinamento adequado então o financiamento está inserido em tudo não há como se ter qualidade em bons profissionais sem financiamento não existe e o 7% não é 7% pontual quando ele não é repassado o município tem que encarcar com muita coisa e ele deixa de ser 7% ele vira uma bola enorme que o município tem que pagar porque se ele não anda em dia vai acarretando uma série de coisas como você é estudiosa vai em Divinópolis estudar a nossa situação você vai ficar maravilhado e estive lá no sábado agora vou passar a palavra questão de ordem só um minutinho deixa a Giovanna que ainda não falou ela complementar a fala da Érica e eu imediatamente passo a palavra para vocês só queria complementar a respeito do plano de ação regional que como o próprio nome já diz ele é regional ele contempla toda a região ampliada de saúde noroeste a UPA hoje atende pacientes de vários municípios da região com a implantação do plano após a aprovação do ministério existe uma perspectiva de desafogar essa demanda da UPA uma vez que esses pacientes que muitas vezes procuram atendimento em Divinópolis poderão resolver suas questões de saúde em seus próprios municípios então a gente vê como uma perspectiva favorável a implantação do plano uma vez que o estudo para a implementação foi feito em toda a região ampliada de saúde para desafogar justamente a demanda de saúde no município polo que é de Divinópolis ok com a palavra para finalizar as suas considerações Adair Otaviano muito obrigado eu gostaria de me dirigir a Érica Santos que veio aqui representando o governo da forma que ela está aqui representando o governo no estado nós estamos representando os cidadãos divinopolitanos aqueles que estão sofrendo na pele a falta dos 125 mil reais por mês que para o estado não significa nada 8% para nós significa muito para custear o funcionamento da unidade de pronto atendimento padre Roberto em Divinópolis nós necessitamos necessitamos dos 8% que para o estado não significa nada e se não significa nada para o estado paga as 16 parcelas que estão em atraso são 16 parcelas que para o estado não significa nada está morrendo gente na UPA na UPA padre Roberto precisando desses praticamente 2 milhões de reais se para o estado não significa nada para nós significa muito então como representante do governador Fernando Pimentel eu posso falar que eu fiz parte da coligação para eleger ele e colocar ele como governador do estado de Minas Gerais pede ele para pagar para a gente cumpra com a sua obrigação que nós estamos aqui cumprindo com a nossa muito obrigado senhor presidente eu gostaria só de aproveitar aqui dizer para a Erika que as suas palavras foram muito bem colocadas a gente sabe da sua condição estudiosa a gente sabe do seu talento na área da saúde mas realmente o que o Adair fala é a pura verdade às vezes o pouco para o estado é muito para nós então aqui às vezes fica parecendo nós estamos aqui a manhã inteira discutindo 125 reais como se fosse muito pouco porque o estado tem tanta coisa a fazer mesmo porque Minas Gerais é um estado tão grande e a saúde está com problema praticamente em todas as cidades a gente sabe dos problemas mas esse pouco de 125 mil é muito para nós então o vereador Adair falou muito bem o que nós queremos é que o estado cumpra se o estado cumprir o papel dele talvez não precisasse estar aqui discutindo a UPA estava tocando se a prefeitura cumprir o papel dela a UPA está tocando o governo federal da mesma forma já que ela é tripartite que todos os entes cumpram com o mínimo do seu papel se puder ter mais ótimo se puder chegar a emenda ótimo mas que o estado também faça o dever de casa que é 125 reais por mês só que ele deve não é 4 meses 3 meses é 16 meses ou seja é mais de um ano de dívida isso acumulado é o fornecedor que está sem receber é o vigia da porta que está sem receber que está tendo problemas que está tendo que se ajustar para pagar é o medicamento que falta na hora que mais precisa então quer dizer esse pouco vira muito na hora que realmente você precisa dele para acudir no momento que mais é oportuno então aqui as suas palavras foram muito bem colocadas a gente sabe que tem outros elos que também se esses elos estiverem bons lá na ponta melhora também a condição mas por outro lado aquilo que é obrigação do estado o estado também não pode sair dela não porque se o estado sair de toda obrigação dela infelizmente a saúde vai só ficando pior então o que a gente tem que cobrar aqui apesar de parecer pouco mas para nós é muito que são 125 reais mensais que estão em dívida como passado aqui pelos diretores da UPA são 16 meses não é um não é três não é quatro são 16 são quase um ano e meio de dívida que hoje se Deus quiser nós vamos pedir aí sair um requerimento aqui porque o governador paga o mais rápido possível e soluciona o problema que está trazendo o transtorno a última competência que foi paga realmente volto a reiterar uma coisa que eu prezo eu não necessito pelo menos na minha fala não então se não ficou muito claro que fique bem claro não trago aqui o ajuizamento de que seja pouco ou muito o que eu trouxe e a discussão que eu mantenho e sustento é que existem outros pontos que tem que ser tratados além disso para que a gente não pormenorize uma demanda que eu acho que nesse fórum cabe realmente a discussão o pleito ele é legítimo e que fique bem claro que em momento nenhum por parte da coordenação saudável de urgência e emergência foi colocado ou tentado pormenorizar a demanda que é legítima ao início da minha fala foi exatamente reiterando aquilo que foi posto a última competência paga foi de outubro de 2016 o valor é devido é devido em momento nenhum a gente pormenoriza ou diz que ela é pouco a gente entende cada um dentro da sua proporção o impacto financeiro que tem esse valor só queria registrar que isso ficasse muito claro ficou claro porque quando a gente fala do pouco ou muito é porque você trouxe outros instrumentos que passam desse valor que é de 7% do montante do custo mas que a gente cobre do governador esse pagamento porque para a OPA é o que salva então a gente tem essa observação também vamos dar a dinâmica da audiência passo a palavra agora ao deputado Antônio Jorge muito obrigado presidente deputado Wilson cumprimentar todos aqui na mesa através do Josafá meu correligionário do PPS cumprimentar os vereadores os atores sociais aí de Vinópolis cumprimentar a Érica e a Giovana não é Giovana dizer que bom que a gente está contando com representantes do Estado normalmente o povo nem dá as caras então parabéns a vocês de estarem aqui presentes eu acho que a discussão toma um rumo falso quando a gente começa a discutir questões muito importantes com meias verdades a gente acaba caindo em subterfúgios quer dizer quem que vai refutar que o problema não é só financeiro quem que vai refutar como a própria Érica já deixou claro que não refuta que o financeiro é importante quem vai refutar que a questão da gestão da clínica é o nosso maior desafio quem vai refutar que a questão do plano de ação regional é fundamental porque Divinópolis não é uma ilha todas são meias verdades mas essa reunião foi para discutir o calote então vamos deixar de meias palavras nós estamos aqui e mais uma vez ficou claro porque que bom que nós temos gente capaz agora na área técnica da urgência e emergência mas o que está em foco aqui é uma questão muito mais ampla que é a questão do descompromisso do governo Pimentel com a saúde eu sou técnico viu Érica é de carreira eu sou médico concursado 35 anos de serviço eu já passei por vários governos e tem governos que priorizam mais outros priorizam menos e nenhum governo gastou o que precisa com a saúde essa é a verdade porque esse é um desafio da nação a nação vai ter que resolver essa questão um dia a gente briga eu sempre digo isso aqui foram milhares de pessoas para a rua brigar por causa de vale e transporte mas ninguém vai para a rua brigar pelo financiamento da saúde então nós temos um desafio imenso que a questão do financiamento da saúde ela está incrustada quase que numa cultura como se não fosse da natureza saúde custar caro saúde custa caro e a nação brasileira vai ter que se haver com isso porque os governantes funcionam pela opinião pública e infelizmente nós da saúde não conseguimos vocalizar nem politizar a sociedade sociedade comum cidadão comum do seu dia a dia que ele precisa brigar pelo dinheiro da saúde infelizmente então fique claro que a ressalva mas o que está em tela agora é o governo do Pimentel ele foi eleito para isso o meu amigo Jean que é do PT ele reproduz muito aqui uma fala que eu acho que é muito correta muito republicana seja lá o que for os governos tem obrigação de entregar o estado melhor do que receberam para isso que eles foram eleitos o resto é o resto então não tem como usar meias palavras ir para a questão da gestão clínica que é um debate maravilhoso do ponto de vista técnico mas o que está em questão aqui é o descompromisso e eu queria também já que o tema é refutar é refutar veementemente esse negócio dos 7% gente aí você é é que você se equivoca porque a gente está aqui cobrando a questão de Vinópolis mas o que está como pano de fundo não é 7% 125 mil vezes 13 o que está em tela é o deterioro do sistema estadual de saúde porque nós vivemos como eu digo sempre os governos gastam pouco e mal na saúde então nós vivemos um fio de navalha quando alguém dá uma deslizada a gente tomba então o descompromisso do governo nesse momento com a priorização da saúde na crise financeira porque também ninguém desconhece que existe uma crise financeira mas uma coisa tem crise financeira outra coisa achar que a saúde está no bolo de tudo faz um corte linear não é a prioridade esse descompromisso está deteriorando o sistema eu estive no João 23 saí de lá chorando nós tínhamos acabado com as marcas de corredor é uma praça de guerra eu fui visitar uma pessoa na Santa Casa de Montes Claros um dos nossos principais prestadores praça de guerra a sala amarela a sala a sala vermelha perdão a sala vermelha ela tinha quatro leitos intensivos estava com 22 pessoas internadas eu assisti estamos falando de segurança clínica eu assisti um enfermeiro ajoelhado no chão fazendo uma medicação lenta porque era muito tempo ele tinha que ajoelhar no chão imagina uma sala toda contaminada o enfermeiro ajoelhado no chão fazendo uma medicação e assim eu com muito jeitinho fui conversar com ele e falei assim Antônio Jorge é assim o dia inteiro porque não tem é maca no chão não é cama é maca no chão o profissional tem que ajoelhar no chão para fazer um medicamento esse tipo de situação tem na sua raiz multifatores não tenha dúvida mas o deterioro agudo que nós estamos vivendo é a questão da falta do dinheiro porque se é verdade que o dinheiro não resolve tudo a falta desse dinheiro que vamos lá 7% não 2 bilhões e 600 milhões de reais é o que deixou de ser repassado num custeio que já era miserável e que os prestadores se equilibravam para continuar prestando serviço deixou de colocar 2 bilhões e 600 milhões de reais deteriorou então a UPA está do jeito que está não é desculpa você é execução de lá não quero ser impertinente mas a UPA não está desse estado só porque os 125 mil reais é porque o entorno todo deteriorou porque Formiga não conseguiu mais atender porque os hospitais da região passaram a não receber a rede de resposta porque o SAMU ficou com dinheiro atrasado então é uma cascata o que nós assistimos hoje na UPA não é o reflexo dos 125 mil que está faltando é exatamente o reflexo sistêmico de um sistema que está deteriorando por muitos fatores por culpa do governo federal porque também há má gestão local porque tem médicos descompromissados tudo que foi dito aqui é verdade ou meias verdades para esgotar o assunto mas a questão fulcral nesse momento é o descompromisso do governo com o custeio da saúde nós somos de uma opinião e aí eu fui governo e eu vi os meus adversários quando eu era secretário de estado adversários políticos criticando a questão do financiamento eu ficava numa frustração tremenda porque eu achava que eles eram tão mansos porque eu internamente no governo briguei muito mais por dinheiro da saúde do que os meus adversários aqui na assembleia porque um gestor da saúde ele não pode se conformar com a falta do dinheiro há uma luta interna as áreas finalísticas brigam com as áreas meias gestor da fazenda do orçamento quer trancar o cofre quer pagar o décimo terceiro é isso que ele está preocupado nós da área finalística queremos cumprir a nossa missão então até te peço você foi muito clara muito preciso tecnicamente mas não nos cabe técnicos que venham aqui nessa mesa fazer defesa ou criar qualquer argumento contrário da essencialidade que nós temos dos pagamentos olha com 2 bilhões e 600 milhões mais o resto a pagar acumulado que esse ano vai chegar pagou-se um bilhão de resto a pagar mas vai ficar mais uns 2,5 para trás nós vamos chegar amigos dívida não liquidada de custeio mas resto a pagar acumulado nós vamos passar de 5 bilhões e meio isso é um orçamento inteiro do estado ninguém vai consertar isso para frente então assim eu sou daquele grupo hoje que defendo claramente que nós temos que dar um conforto para o governador assumir a prioridade da saúde o governador Pimentel oprimido pela crise financeira está tirando para todo lado ou tirando de todo lado nós queremos que da saúde ele não tire por que a gente quer porque nós somos bairristas nós somos da saúde não é porque o constituinte lá atrás achou por bem representando a nação brasileira que saúde era um defeito fundamental ligado à dignidade da pessoa humana então a crise financeira não pode ser desculpa para contingenciar saúde como vai contingenciar uma obra um asfalto não saúde é essencialidade está na constituição é uma premissa é um direito fundamental então se é um direito fundamental e o governador não está entendendo assim porque toma pressão de todo lado a vida do bicalho não deve ser fácil mesmo não nós vamos gerar um conforto como é que nós vamos dar conforto ao governador vamos entrar na justiça vamos fazer o que o Rio de Janeiro fez Rio de Janeiro agora o governador Pesão não tem mais escapatória ele vai ter que depositar os dois décimos do orçamento da saúde para cumprir o orçamento da saúde porque foi isso que pediu a sociedade do Rio de Janeiro através de uma ação judicial para que se cumprisse olha a crise financeira do Rio era notória mas mudou a valência do direito das pessoas a dignidade porque está na constituição que saúde é um preceito constitucional é um direito das pessoas é um dever do Estado está ligado à dignidade da pessoa humana então governador Pesão saúde não só dá um jeito de arrumar calota em outro lugar na saúde é preceito constitucional e o que aconteceu ganhou e aí tem um efeito suspensivo ganhou de novo e vai agora para o Supremo e vai ganhar de novo a sociedade do Rio de Janeiro porque chegou um limite que é isso nós somos muito ruins de fazer conta as pessoas estão morrendo pode ser miserável tem gente que está morrendo por 125 mil reais imagina o que não terá de gente morrendo pelos 2 bilhões e 600 que estão atrasados então vamos gerar um conforto eu tenho falado vamos sair nós somos militantes da saúde eu estou na assembleia porque sou militante da saúde os meus representantes são da saúde minha primeira obrigação é com a saúde então vamos gerar esse conforto nós da oposição estamos estudando a ação do Rio de Janeiro o voto do desembargador foi um voto belíssimo não foi nada contra o Pesão é que eu digo sempre uma ação dessa natureza não é contra o governador Pimentel é um voto a favor da sociedade o relatório viu Wilson o relato do desembargador do Rio de Janeiro que deu o voto favorável para que o Pesão agora cumpra e deposita a partir de agora de dezembro ou de janeiro vai ter que pegar nessa crise toda os 12 avos da sociedade faz com o judiciário faz com o ministério público faz com o legislativo e está na lei complementar um 4-1 tem que fazer com a saúde por que ninguém cumpre com a saúde o governo que eu estava também não cumpria não então nós temos obrigação aqueles que militam na saúde a casa legislativa obrigação de fazer cumprir a lei e se for necessário então judicializar é o que nós vamos fazer fizemos um acordo com os deputados da oposição estamos estudando a ação vamos fazer um contra o C contra o V do Rio de Janeiro no sentido da ideia não do texto obviamente mas porque lá a sociedade conseguiu consagrar o seu direito e como você diz Érica não vai resolver tudo vai restar uma uma enormidade de problemas para a gente resolver o da gestão da clínica a questão de voltar a classificar risco na atenção primária a fazer um SAMU que seja resolutivo que não seja só transporte imensos desafios que nós teremos mas nós vamos resolver aquilo que é o mais imediato pelo menos reestabelecer a funcionalidade daquilo que já existia que deixou de existir a questão do par também não ser pago pelo ministério nós toda vez que nós pactuamos com a sociedade uma ação regional o estado vinha bancando antes do ministério ficou dois anos bancando do sul antes do ministério então assim e o dinheiro dava para fazer isso então é questão também de prioridade parabéns aos sim briosos representantes de Vinópolis mas é preciso essa compreensão que não é o 125 que está arrasando a upa lá não é o conjunto da ópera e nós da saúde vamos gerar conforto do governador decisão na justiça a favor da saúde é a única coisa que nos resta fazer porque ficar falando para nós mesmos aqui cansados de escutar a própria voz a gente faz audiência toda semana e fala do mesmo assunto não adianta mais então vamos aprender com o Rio de Janeiro do Odésimo da Saúde no Fundo Estadual de Saúde aí o Sábio vai voltar a ser secretário hoje ele é um fantoche do bicário lá na secretaria isso aí Antônio Jorge eu acho que nós estamos aqui também todos nós somos plenamente de acordo com a opinião de que esses os 12% constitucionais sejam realmente investidos na saúde e que isso não fique aí no fundo para que o governo utilize em outras áreas e que principalmente após isso que esse recurso ele seja direcionado para tratamento das pessoas que ele seja muito bem utilizado o deputado Antônio Jorge com regras claras para que isso aí tenha uma finalidade única de realmente cuidar das pessoas recuperar os hospitais e não fazer alguns investimentos que às vezes não beneficia ninguém não retira nenhum paciente da fila não cura nenhuma doença como nós vimos aí alguns financiamentos algumas construções alguns investimentos históricos em Minas Gerais mas hoje nós temos 75 UPAs acabadas em Minas Gerais e nenhuma delas funcionando e depois da construção desse gasto desse financiamento todo é que eles foram avaliar qual que foi a principal causa dessas UPAs não funcionar hoje elas foram avaliadas incorretamente foram inadequadas não atende a demanda da sociedade não tem demanda para essa UPA aqui nessa região onde foi construída então depois de construída é que eles vão verificar se havia ou não necessidade de uma construção de uma UPA ali então isso aí é parâmetro antes de construir de fazer qualquer investimento antes de abrir um novo hospital de fechar um outro é avaliar qual a produtividade desse hospital qual o real funcionamento desse hospital qual a sustentabilidade desse hospital qual é o parâmetro de atendimento existe demanda para esse hospital ser construído aqui nessa região então isso é um parâmetro que é mundialmente questionado antes de iniciar qualquer estrutura de uma saúde e ver se atende o parâmetro mínimo de demanda de produtividade e de custeio de sustentabilidade daquele hospital então é isso que não foi feito historicamente no nosso país e aí tem tantas estruturas inadequadas funcionando todas assim com funcionamento precário sem financiamento dando um atendimento de péssima qualidade ao usuário então a questão é isso que eu acho que a Érica quis dizer basta precisamos cinto financiamento precisamos dessa lei que obriga os 12% do governo mas precisamos também lutar para que esse dinheiro seja bem aplicado e que tenha resultado que aquele paciente que está ali enfrentando uma fila que está sendo cuidado numa maca no chão para que esse paciente deixe de ser atendido dessa forma eu acho que essa é a nossa expectativa aqui então passo agora a palavra ao Geraldo Pimenta bom dia para todo mundo eu quero saudar aqui o presidente dessa comissão o doutor Wilson o autor dessa audiência o colega Tolentino o doutor Jean e cada um dos convidados aqui de Divinópolis e da região e da Secretaria de Saúde meus amigos governar não é fácil governar não é fácil o Guimarães Rosa fala que uma coisa é pôr ideias arranjadas outra coisa é lidar com um país de gente de mil e uma misérias todo mundo querendo uma boa colocação de emprego todo mundo querendo saúde educação chuva e bons negócios é isso que o Guimarães Rosa fala sabe então assim o que a gente vê é que sai governo entra governo é a questão da saúde não é priorizada é e como diz o Antônio Jorge não é porque a gente é médico ou profissional da saúde não é é porque a questão da saúde mexe diretamente com a vida das pessoas é então é por isso que a gente acha que os governos de Betim de Contagem de Divinópolis do estado de Minas de São Paulo tem que priorizar mais a saúde essa questão dos 12% constitucional acho que essa mesa aqui tem consenso sabe de que os governos tem que garantir esse mínimo constitucional gente que as prefeituras tem que garantir o mínimo constitucional lá e que a União também tem que fazer isso é então o primeiro consenso é esse segundo consenso gente eu concordo com o presidente do Conselho Municipal de Saúde que a gente tem que discutir a questão do financiamento mas tem que discutir outras questões também de gestão de Divinópolis de Minas Gerais do país tem que fazer essa discussão mais ampla gente um governo federal que congela por 20 anos os gastos de saúde vai repercutir nessa na nossa Minas Gerais vai repercutir lá em Betim lá em Divinópolis vai repercutir se tira dinheiro do Bolsa Família se tira dinheiro do Fies do Pronaf é de uma série de políticas públicas vai repercutir vai dar impacto social 14 milhões de pessoas desempregadas vão para onde? vão para o SUS aumenta a demanda na saúde é então gente primeira coisa segunda coisa nós temos que tirar esse presidente nós temos que mudar essa política econômica nós temos que mudar isso porque senão o povo não vai aguentar nós não vamos aguentar está desmontando as políticas públicas todas todas os direitos trabalhistas já fez essa reforma que na verdade é perda de direitos e agora quer fazer a toque de caixa a reforma da previdência quer acabar também com a previdência dinheiro da saúde que estava no pré-sal já acabou já entregou para a Shell é isso é a Semiga as quatro usinas da Semiga já entregou também para os chineses é então segunda coisa nós parece que a gente também aqui concorda com essa questão que nós temos que ter uma nova política econômica para gerar emprego para alavancar o país para desenvolver para garantir mais recursos para a saúde e que nós temos que ter outras fontes de financiamento no SUS que hoje está sendo desmantelado por essa política nós temos que ter outras fontes de financiamento o Jatene lá atrás criou a CPMF foi isso foi importante aporte na saúde mas depois acabaram acabaram e reduziu os investimentos na saúde então nós temos que discutir essas questões de fundo também os ricos nesse país não pagam imposto de aeronave não pagam de helicóptero não pagam de jet ski não pagam de uma série de coisas nós pagamos temos um carro velho aí tem que pagar IPVA tem que pagar um tanto de imposto sabe e os ricaços não pagam o imposto importante foi criado na constituição de 88 o das grandes fortunas até hoje não está regulamentado e é dinheiro que seria fundamental para garantir mais saúde para o nosso povo nós temos que nos unirmos em fazer regulamentar esse imposto das grandes fortunas o banco mundial defende esse imposto o Bill Gates uma série de gente rica defende esse imposto de taxar as grandes fortunas seis famílias no Brasil dominam 50% do PIB do Brasil então é uma desigualdade muito grande terceira quarta questão sabe terceira questão eu quero dizer que o governo Pimentel pagou dois bilhões de restos a pagar no início do governo isso foi mais uma dificuldade para todos nós foi mais uma dificuldade pagou fornecedores pagou medicamento pagou uma série de coisas isso criou um problema também sabe então os governos anteriores também tinha muito resto a pagar viu gente então não é só esse governo também tá eu quero dizer isso com essa crise agravou mais ainda a situação sabe tem feito alguma coisa esse governo tem socorrido a Santa Casa tem socorrido Sofia Feldman tem socorrido Baleia tem socorrido é as principais demandas aí da saúde né tem distribuído carro tem distribuído carro também tá uma crítica a gente faz né da questão dos carros mas tem que melhorar frotas é do transporte sanitário aí tem que melhorar é ontem mesmo foram 223 municípios contemplados melhorando o transporte sanitário mas não é só isso não podemos fazer só isso sabe Tolentino concordo plenamente estamos lutando aí pela renegociação da dívida projeto aqui são 400 milhões todo mês de pagamento de dívida de minas com a União sendo que nós temos crédito com a União nós temos crédito com a União então nós temos que resolver essa questão do acerto de contas nós temos que tem proposta aí de limitar os restos a pagar nós assinamos todo mundo aqui dessa mesa assinou uma proposta aí de limitar 15% o resto a pagar e tem que ter fundo o resto a pagar tem que estar é é é contemplado aí no orçamento o resto a pagar todo governo vai deixando o resto a pagar o resto a pagar e a questão das obras inacabadas também não construir novas unidades aí sem acabar essas essas unidades recomeçadas gente isso é dinheiro perdido é meu colega Mourão falou aqui de obras inacabadas lá em Betim mesmo tem uma série de obras lá é que o PSDB deixou lá inacabada é porque o PT começou é está errado é qualquer governo é qualquer governo isso nos países desenvolvidos não acontece isso não de um governo começar uma obra e o outro não dá continuidade não por último eu queria dizer o seguinte olha se tem 10 12 parcelas atrasadas sabe secretaria de saúde nós temos sentar com o secretário de saúde sentar com o governo do estado sentar com o secretário de fazenda e tentar resolver tem problema de gestão vamos discutir a questão da gestão a unidade a UPA de contagem da JK é um sistema parecido também compartilhado e tal com a iniciativa privada com a organização social e que tem um alto índice de satisfação da população eu não sei como é que é essa de Divinópolis mas em contagem tem um alto grau de satisfação da população sabe e tem uma gestão compartilhada sabe não sei exatamente a de Divinópolis como é que funciona sabe mas acredito que tem funcionado bem tem prestado um serviço importante para a população e que nós temos socorrer nós temos que socorrer então nós precisamos sentar com o secretário e ver como resolver por último quero dizer que saiu uma notícia hoje que ontem foi publicada no diário oficial do estado dizendo que o governador Pimentel instituiu um comitê de acompanhamento do fluxo financeiro do estado para priorizar as ações mais essenciais então tem uma mesa aí hoje um comitê de gestão acompanhando o fluxo financeiro para priorizar é o 10º terceiro é o pagamento do servidor é a saúde de Divinópolis é a saúde da Adjectionha então esse comitê financeiro não vai ser vai ser acompanhado pelo governador do estado então eu espero que ouça aí os reclamos de Divinópolis e de Minas Gerais porque tem feito um bom governo tem ouvido a população em outros setores mas eu acho que nós precisamos melhorar a questão da assistência à saúde eu agradeço a atenção muito obrigado viu presidente obrigado geral agora passa aqui a palavra ao nosso colega Jean Freire muito obrigado senhor presidente bom dia a todos e todas senhor presidente eu vejo com muita preocupação quando a gente coloca uma questão que nós viemos aqui discutir e que a gente tem que ficar nessa questão eu fico pensando se eu chegar um paciente com pneumonia para tratar uma pneumonia e eu descobrir outra patologia nele eu não serei tratar a pneumonia vou tratar só a pneumonia a queixa sua é essa vou tratar só essa ou não me preocupar o que está causando a pneumonia nele então acho que nós temos que além sim nós não podemos ficar detido porque o requerimento foi isso e se acha que tem que ficar detido que o requerimento foi isso eu solicito ao conselho aos companheiros pode me provocar para pedir um requerimento para discutir a questão dessa demanda que vocês colocaram aí que nós temos que discutir sim pode me provocar que eu peço e a gente aprova aqui um requerimento para discutir essas outras questões se achar que a gente tem que ficar detido é naquilo que o requerimento veio não é isso não meus companheiros eu acho sim que nós temos que ampliar mais eu quero aqui concordar com o que disse o meu colega Antônio Jorge e sou de governo e quero concordar com ele que é sim que nós não devemos jogar na saúde a questão e sou de governo e falo isso sou do partido governador e vou falar também mas não vou mudar de discurso quando mudar de governo não vou continuar o mesmo porque como o colega disse aqui ele era secretário naquela época que era do mesmo jeito então quando eu mudar de governo também se mudar de governo que eu espero que não mude o meu discurso e se eu aqui estiver vai continuar o mesmo então eu acho que nós temos que ampliar sim antes que alguém fale para eu sou de uma outra região não sou da região de Divinópolis sou do Vale de Equichon aqui sofremos também as demandas que vocês trazem aqui nós sofremos lá também o Equichon o Emocuri o Norte mas eu fico questionando o seguinte eu tenho um requerimento aqui de autoria minha pedindo para falar sobre as UPAs sobre todas as UPAs tem um requerimento aqui de minha autoria pedindo para falar sobre todas as obras inacabadas todas o da minha cidade todas as obras inacabadas porque foi falado aqui por exemplo de hospital regional ah mas nós temos que falar isso temos que falar isso sim temos que falar isso para governar tem que planejar só governa quem planeja e só planeja quem governa então tinha que se pensar antes a construção desses hospitais sim ah tem não sei quantos com 80% então foi foi planejado foi planejado que ali naquela cidade não quer dizer qual a cidade A ou B mas foi planejado que ali tinha que ter um hospital regional foi planejado isso e começou a fazer um monte ao mesmo tempo onze ao mesmo tempo quer dizer tem uns que nem saiu do projeto enquanto deveria talvez aplicar nenhum para ver se dava certo e talvez agora não estava faltando dinheiro na saúde então nós temos que questionar isso sim nós temos que questionar são tantas obras inacabadas e elas existiram ali por que o início dela por causa de uma força política que o deputado quis levar para ali não estou dizendo que é aquele caso e antes que alguém fale também vá lá conhecer a UPA de Divinópolis eu já conheço já fui lá provocado pelo Conselho de Saúde provocado por aqueles que eu acho que cumprem talvez o papel mais importante na cidade que é o Conselho de Saúde então eu concordo e ainda bem que o presidente Carlos Pimenta lhe pediu desculpa antes ele percebeu que eu ia falar com o presidente Carlos Pimenta olha a situação lá é diferente a situação lá envolve o gestor da UPA então por que nós não temos que falar disso aqui meus companheiros nós temos que falar disso aqui sim isso é fundamental falar disso aqui e eu quero aqui aproveitar me permite Érica no mundo onde a gente sabe que quem ocupa os espaços mais importantes são os homens e os brancos eu quero lhe parabenizar uma mulher negra fazer o belíssimo apresentação que você fez aqui com segurança sem defender sem dizer colocou sim a questão de financiamento é um problema e é agora a gestão também é a gestão da nossa classe como colocou aqui o companheiro também é você sabe que é também então é muito mais amplo do que isso e se nós ficarmos como estão as outras UPAs está na mesma situação ou tem UPA que está conseguindo fazer diferente no momento de crise nós temos que nos perguntar eu estive lá na UPA e o companheiro falou ali que o papel que a UPA desenvolve que seria o papel dela é bem feito agora a UPA ela não tinha que estar ali com pacientes internados como está e aí e aí eu não vou provocar o outro hospital talvez inclusive seja como diz o deputado talvez inclusive seja uma questão financeira do outro hospital mas eu tenho que provocar eu tenho que discutir isso eu tenho que ter coragem de dizer isso eu também concordo quando o companheiro fala da questão de ambulâncias eu concordo também em partes porque nós temos companheiro algumas cidades que o pedido é aquele que ele só tem aquele ali para fazer então é o pedido é aquele não é outro eu foi falado aqui dialogado muito a questão de emendas eu não me sinto um um capacho de emenda eu já votei em situação aqui inclusive onde a orientação era votar a favor eu votei o não e era votar sim já votei sim onde a orientação era outra não é essa discussão mas é um é um instrumento que nós temos e nós temos que colocá-lo e aí nós não vamos deixar de colocar onde mais precisa eu penso assim as emendas eu levo ela onde mais precisa agora quero também dizer e parabenizar o deputado torrentino que as suas falas eu vejo sempre aqui deputado muito consistente e dizer da importância da representatividade local e regional independente que nós somos você de oposição de governo mas essa é importante luta mais por sua terra sem sombra de dúvida quem é de sua terra sem sombra de dúvida o lugar mais importante do mundo é o quintal da casa da gente e é esse quintal que a gente pode ter diferenças ideológicas mas eu quero trazer aqui que você sempre trouxe a defesa da sua cidade da sua região como eu faço com a nossa região mas que também a gente tem que ter esse olhar universal porque eu também poderia pensar assim eu também poderia aqui dizer assim olha o que eu vou fazer nessa audiência está se tratando sobre Divinópolis não é minha região não sou votado lá não mas eu entrei aqui no início e fiquei até o fim porque eu tenho que entender o estado como um todo eu tenho que entender também se as críticas que eu faço em relação a minha região por uma deficiência ou outra não está existindo em outra região se uma experiência que nós temos lá nós temos UPA por exemplo Diamantina que nem funciona como UPA ela nem funciona como UPA ela está lá servindo a outro setor nós temos aparelho naquela UPA lá se eu não me engano tem um aparelho de radiografia lá na UPA que o outro hospital está precisando e está lá encaixotado ou seja foi colocado no lugar certo aquela UPA precisava ou não precisava dela ir aí eu não vou debater então nós temos que debater todas as UPAs do estado porque talvez uma vai aprender com a outra e aí eu acho que a discussão vai mais ampla do que isso o deputado Geraldo coloca algumas questões aqui que eu acho pertinente também que nós podíamos dizer ah não vou debater não vou debater olha gente os municípios em algumas situações muito poucas mas em algumas situações nós somos procurados por déficit que o município tem com o estado na SEMI na Copasa muito pouco o estado deve a União é verdade deve não esconde que deve não agora a União deve muito mais ao estado e o estado também deve aos municípios nessa balança de credores e devedores quem sofre mais são os municípios é ali onde as pessoas vivem é ali onde as pessoas estão mas nós temos sim quando um deputado vira e fala que o estado está dando calote que não está pagando os 400 milhões a dívida espera aí eu tenho que defender isso mesmo não tem que pagar isso aí mesmo que deve muito mais a gente e apresentar talvez uma outra proposta para pagar pagar menos não tem que fazer essa ser de conta sim porque talvez assim nós não estaríamos nessa situação eu fui vereador como os companheiros são eu tenho certeza que quem mais sofre não é nem o prefeito não é o vereador é na casa primeiro que batem mas aí nós temos que fazer uma discussão muito mais ampla do que isso meus amigos nós temos que aproveitar esses espaços para dialogar muito mais a Erika disse em momento nenhum em momento nenhum eu ouvi ela dizer como representante do governo que isso é nada que isso é muito pouco para o governo eu não ouvi ela dizer isso eu ouvi ela dizer que devemos nos prender a essa discussão se fosse simplesmente o que deve a Divinópolis é muito pouco para o governo mas não deve só lá devem muitas cidades e nesse momento nós temos que ter prioridades e nesse momento nós temos que ter um diálogo diferente e aí o deputado Geraldo lembrou muito bem essa responsabilidade que o governador traz agora mais para perto dele para direcionar sim onde vai pagar onde é necessário pagar mas necessário pagar são todos nós sabemos disso mas meus amigos está numa crise se eu tivesse uma dúvida menor que seja uma suspeita menor que seja que esse governo que aí está é um governo corrupto eu pensaria diferente eu agiria diferente mas eu tenho certeza que não é esse governo aqui do estado de Minas Gerais então é claro a crise está aqui também nós devemos copiar todas as experiências boas agora se nós fôssemos copiar não digo essa que o deputado Antônio Jorge falou aqui que é interessante eu falo lá atrás houve quem lá no passado pensasse que nós deveríamos fazer o que fez o Rio de Janeiro o que fez o Rio Grande do Sul aderir a essa política do governo federal que aí está e aí o que resolveu no Rio de Janeiro no dia a dia nós estamos vendo é o caos se estalando mais e mais ainda mais e mais ainda e no momento de crise aqui em Minas Gerais nós conseguimos fazer essa diferença ah não tem que comparar tem tem que comparar o estado que o Rio de Janeiro deve vive e o estado que aqui vive pessoas sem receber salários lá muitos e muitos meses então eu só queria chamar a atenção para essa discussão para a gente não nos prendermos nisso eu Zé Orlando seu nome companheiro você trabalha na prefeitura de Vinópolis não? não trabalho na UPA pela OES que gerencia a UPA você continua a Casa de Formiga você continua trabalhando lá? eu fui demitido e estou cumprindo aviso tá eu só queria essa resposta sua foi demitido porque provocou uma situação né provavelmente provavelmente e aí isso não tem que ser discutido aqui? eu dizia aqui e Carlos Pimenta é do momento lá que você falou que eu falei ainda bem que o deputado Carlos Pimenta percebeu porque eu já ia pedir a fala mas você percebeu que a questão da gestão vai muito além né e aí quando você viu que o companheiro Tolentino falou pra você a questão de Formiga né o companheiro que levantou essa suspeita que questionou isso foi demitido né tá ali o companheiro Orlando ali foi demitido então nós não temos que discutir isso talvez se essa situação se ela se confirmar que foi que é isso mesmo talvez tava funcionando com a falta do 125 a tinha que pagar tem que pagar eu não tô dizendo isso não vem dizer que eu falei isso né mas nós temos que ir além dessa discussão é essa a minha fala muito obrigado senhor presidente muito obrigado eu peço desculpas eu tive que receber o doutor Manuel Dias que é o secretário-geral do nosso partido o PDT ele veio fazer uma entrevista aqui tive que acompanhá-lo por momentos mas estamos de volta aí passa a palavra ao deputado Antônio doutor Carlos Arantes presidente da comissão de água pecuária dessa casa muito obrigado deputado Carlos Pimenta eu sou da comissão de água pecuária mas talvez eu seja um dos mais presentes também na comissão de saúde do deputado Carlos Pimenta que eu tenho assim uma uma confiança muito grande pelo seu trabalho mas na verdade que a questão da saúde gente eu sou da oposição sou PSDB e quando o Pimentel assumiu eu assumi o secretário Fausto e eu falei só eu sou um bom secretário uma pessoa ligada à saúde doutor Fausto é um homem que tem até uma deficiência física não é uma pessoa que tem suas limitações físicas a gente percebe que é um homem diferenciado e começou a pôr as coisas no rumo mas ele passou a não concordar com você com alguns métodos com algumas atitudes e não me falou isso não também não me deu nenhuma autonomia para isso nenhuma procuração não e aí mudou-se o secretário aí eu percebi que o governo não tinha rumo com todo respeito o secretário sabe que eu ligado mais a área financeira administrativa e outras áreas mas ali estava claro que o barco estava sem piloto e deu no que deu me desculpe o deputado que me antecedeu falar que não dá para comparar tem que comparar Minas com o Rio a verdade é o seguinte o estado o governo Pimentel assumiu o estado apertado apertado sim muito apertado as finanças do estado estava o Anastasia estava batendo já no sinal amarelo tem que ter cuidado para não ir para o sinal vermelho e aí qual foi a atitude do governante ao invés de cortar a despesa ou manter aquele nível aquele padrão troca os cargos de confiança põe os dele tudo bem criou sete secretarias criou nove extinguiu duas aí você percebe que é uma política diferente então quando se compara o Rio não dá para comparar podemos comparar um governante que saqueou o estado do Rio e um outro governante que era sério e que falava que o estado estava apertado e que não podia aumentar despesas tanto é que estava pagando em dia tinha medicamento nas farmácias esse governo até anunciou um recurso para as farmácias de Minas sabe gente para pintar ela de vermelho lá em Arcos dizem de vocês o baiano pintou de vermelho 20 mil reais aí nós denunciamos pararam mas não tem mais medicamento nas farmácias São Sebastião do Paraíso minha terra cidade de pó tem um hospital do coração fantástico atende de outras partes do estado de outros estados do estado de Minas você chega lá você vê gente do Itaba já vi gente de Catalão de Goiás lá de fora você vê ambulância lá sus fácil tem uma vaga de trás para cá correndo avião chega lá o paciente sai vivo graças a Deus hospital fantástico depois que o Pimentel entrou o teto nosso lá em 4, 5 dias acabou dali dia 10 dia 15 o Carlos Pimentel teve vaga no nosso hospital chega tem um paciente que está indo não tem outro caminho é para ir mesmo mas não tem jeito não tem vaga tem vaga mas não tem teto mas não se viram essa é a realidade e o hospital nosso hoje está acumulada uma dívida o nosso município hoje São Sebastião do Paraíso passa dos 10 milhões de reais a UPA a UPA nossa também é complicadíssima a prefeitura que tem bancado coisas que acima do normal e quando se fala de Ministério da Saúde eu até temos que agradecer o doutor Francisco Figueiredo que tem ajudado muito se não fosse tal Francisco lá em Brasília no Ministério da Saúde estaria muito pior então o Rio de Janeiro teve uma falência não financeira mas uma falência moral e aí deu no que deu Minas tinha um governo sério e aí apertado se o governo Pimentel tivesse entrado tivesse criado sete secretarias aumentado um monte de despesas eu te falo para você que a nossa saúde estaria melhor eu não tenho dúvida e aí gente o último como que é o seu nome mesmo? Arley Darvins eu fui muito feliz na sua fala eu já tinha até adonotado o que eu ia falar mas o senhor me deu mais força ainda para falar Diário do Comércio que é o melhor jornal do Brasil isso aqui só fala a verdade a M&M Associação dos Mineiros de Município acusa o governo do estado de contingenciar repassos do ICMS dívida do executivo de Minas Gerais relativa ao imposto já chega a 500 milhões gente isso aqui é ICMS se fosse dinheiro do SUS também não podia não mas isso aqui nem é do estado isso aqui é do município 500 milhões e ontem ele doou lá 257 carros parece se você pôr na média não dá 20 milhões de valor ô gente olha pra você ver que cara de pau ele pega 500 milhões da prefeitura e chama o prefeito pra buscar um carrinho ô gente ô prefeitada pelo amor de Deus mas eles até reagiram dizem que ninguém ficou lá pra ouvir a fala do governador ninguém quis saber pegaram o carro e foram embora e teve prefeito que nem é prefeito parceiro meu assim político é meu amigo apoia outro deputado falou você é uma vergonha nem lá fui mandei motorista ela pegar esse carro ele tá me devendo ele tá me devendo mais de um milhão de real só da saúde mais de um milhão esse município é pequenininho mais de um milhão e quer me dar um carrinho mas eu fui a pegar porque é o deputado que indicou ô gente para com isso para com isso vamos vamos precisa ter mais seriedade nas coisas são 500 milhões dos CMEs das prefeituras que provavelmente com esse dinheiro já estaria fazendo mais saúde no município estaria comprando mais medicamento o que está acontecendo aqui o 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 isso não me engano acho que o Wilson que falou agora há pouco na quantidade de pessoas morrendo aí por falta de de atendimento gente isso nós estamos vendo na nossa porta vocês passaram no jornal nacional o caso do Rio deu muita tristeza a vez entrevistaram o cara antes peregrinando em postos de saúde de hospitais depois a família dele que já tinha morrido isso está acontecendo nas nossas barbas triste de ver é uma realidade semana passada aconteceu um policial daqui a mãe vai da minha cidade e aconteceu a mãe não podia ser atendida lá porque o caso era diferente mas nós não conseguimos vaga em lugar nenhum para ela e teve hospital que falou assim não vaga tem problema o custo então deputado Carlos Pimenta parabéns Fabiano Tolmentino parabéns eu tenho que agora é hora realmente de tem que espernear tem que mostrar que a situação é muito grave muito obrigado e o caso não é só quando eu digo São Sebastião do Paraíso minha terra onde eu resido mas a minha terra também quando eu fui até prefeito de Jacuí da mesma forma todos os municípios é revoltante o que tem acontecido mas nós temos que enaltecer ainda muito o trabalho de médicos de secretários aí dos nossos servidores que tem feito muito ainda se não estaria muito pior muito obrigado muito obrigado muito obrigado aí ao deputado Antônio Carlos Arantes então caminhando para o fim da nossa audiência eu passo a palavra às considerações finais o deputado Fabiano Tolmentino que foi o proponente da audiência e para que ele possa também apresentar dois requerimentos que serão votados na próxima reunião presidente Carlos Pimenta a gente escutando aqui com atenção todas as falas a gente vê que essa casa está toda uniforme na cobrança os deputados aqui se sentiram tanto de situação quanto de oposição cobrando do estado entendendo que o estado realmente é devedor dessas parcelas e que essas parcelas trazem um prejuízo muito grande lá na ponta então é agradecer a todos os deputados que aqui estiveram independente de bandeira partidária a saúde realmente a gente tem que fazer a questão da saúde tem que esquecer mas infelizmente quem partidariza muito é o governo o governador que quando ele não dá sequência em algumas obras que ele acaba partidarizando essa situação exemplo que não conclui um hospital público regional que não paga uma ação e chama um ente para se tornar herói naquele momento isso é partidarizar aquilo que não deveria ser partidarizado ele deveria pagar e pronto com relação a sua fala das ambulâncias eu concordo plenamente é uma forma que o governador tem de pegar o valor que ele tem que constitucionalmente gastar e não dar conta de fazer as ações precisas aí compra aquele monte de veículo e acaba ali trazendo o gasto que seria na saúde e gasto errado gasto errado equivocado e leva para onde não precisa depois as prefeituras não conseguem nem dar manutenção nesses veículos e vira realmente um problema grave e traz esse problema para nós porque acaba ficando a ambuloterapia por todo o estado de Minas Gerais que também não é bom tem cidades que precisam muito concordo que precisam demais que não tem outra solução senão vai morrer lá na ponta vai morrer lá dentro da cidade e outros que realmente ficam lá os veículos encostados mas é uma forma que o governo tem de trazer o constitucional dos 12% e tentar gastar que poderia não ser assim e mais do que isso se chegar o dinheiro de uma repatriação ou alguma coisa do governo ele tem que sair correndo também para gastar na educação para gastar na saúde porque ele não faz o dever de casa durante o ano todo vocês imaginam que a taxa de manutenção das escolas hoje só foi pago 7,5% 7,5% então as escolas não tem papel higiênico não tem o material esportivo não tem nada e toda diretora reclamando por quê? porque não faz o dever de casa no ano e fica esperando aí se chegar um dinheiro no final do ano vai ficar louco porque tem que gastar também de acordo com a Constituição Federal na saúde e na educação e acaba trazendo um transtorno muito grande também para o governo e gastando errado e aí aquela compração danada porque tem que comprar pega tudo que está licitado e compra porque não teve o quê? não teve realmente um planejamento de orçamento que é muito importante e a gente tem que tocar nesse assunto também outra situação deputado Carlos Pimenta é a questão também e a gente tem que levantar aqui mesmo porque a Tamara que é estudante da UENG as UENG vocês imaginarem o governador não fez o concurso durante o ano agora vence os contratos dos professores e não tem nem como ter a aula no ano que vem então ele tem que renovar com os professores que já estão senão vão ficar sem aula mas o governador diz que não vai renovar que tem que estar no concurso eu também entendo tem que estar no concurso mas quando não se fez vai fazer o quê? tem que voltar com o professor você vê o caos que o estado vai girando na saúde no transporte escolar na educação na UENG então isso é um desrespeito com a população é um desgoverno no total e agora deputado Carlos Pimenta talvez a vossa excelência ainda não está nem sabendo o governador criou hoje um comitê de acompanhamento de fluxo financeiro o que quer dizer isso? a partir de agora não é mais Érica a secretaria de planejamento que vai tomar conta das finanças do estado é o senhor governador na pessoa dele com o comitê de finanças e fluxo financeiro provavelmente para pagar aqueles que estão mais próximos dele que o ano está vencendo vão pagar e ano que vem a gente resolve quando o fluxo de caixa entrar o que nós vamos fazer eu aproveitando essa situação em tempo que foi criada hoje eu estou entrando com dois requerimentos que a gente já vai entrar já mandando um requerimento para essa comissão que o deputado que subscreva nos termos regimentais seja encaminhado ao governador do estado pedir de providência solicitando que o recém-criado comitê de acompanhamento de fluxo financeiro priorize o pagamento das parcelas em atraso referente às UPAs ao custeio da UPA para o Roberto Cordeiro Martins do município de Vinópolis e o outro que priorize que o mesmo comitê priorize o pagamento de todas as parcelas em atraso na área da saúde para que esse comitê possa já ter trabalho no início da montagem dele que eu acho um absurdo a secretaria de planejamento é para isso se ela está mal planejada mande o secretário embora ajuste outra equipe mas o governador chamar essa responsabilidade para ele que nem vai lá na cidade administrativa diga-se de passagem mas chamar essa responsabilidade para ele e ele ter que definir quem ele vai pagar ou não vai pagar gente, aí é muito para o estado de Minas Gerais aí a tendência realmente nós não queremos não mas é virar um estado exemplo do Rio de Janeiro quebrado porque as contas ficarem na condição de um governador isso também não é certo para isso é que tem as secretarias devidas nas suas competências para o investimento então eu discordo acho que é um fato errado a gente tem que ter a competência na ponta então parabéns Érica parabéns Jordani que aqui vieram expuseram muito bem representaram o estado na essência e é isso mesmo é cada um na sua bandeira os vereadores representando o município os nossos diretores da UPA representando a UPA o conselho se representado e vocês fizeram o papel de estado e assim tem que ser o errado seria se vocês não estivessem aqui tem que estar aqui para falar para justificar e para defender aquilo que vocês entendem que é o certo mesmo com as deficiências e as dificuldades do dia a dia muito obrigado muito obrigado aos deputados a todos vocês que aqui vieram justificar a ausência do vereador doutor Delano do vereador Renato que está inclusive internado e do doutor Gilmar que me ligou que ele não conseguiu vir mas está acompanhando e está muito também atento à situação da UPA que é do Ministério Público do Estado muito obrigado a todos agradecer ao grupo que está ali a ação política de Vinópolis que tem um papel fundamental também na estrutura de Vinópolis e é interessante a sociedade junto nesse contexto agradecer a todos que vieram de Vinópolis nos acompanhar e dizer que essa casa é o local onde se discute e que eu saio daqui bem satisfeito com essa audiência pública achei produtivo e que todos na mesa cobraram a mesma coisa do governador pague Pimentel pague o que o senhor deve que assim a gente tem uma cidade melhor e uma saúde do Estado melhor muito obrigado a todos vocês Tolentino eu poderia dar uma sugestão eu faço parte do controle social através dos conselhos de saúde no nosso grupo de conselhos de saúde eles também lá dentro do conselho estadual criaram um documento para obrigar o Pimentel a pagar então eu acho que o ideal seria a assembleia através dessa comissão se unir com o conselho estadual de saúde para ter mais força senhor presidente senhor presidente pois não pela ordem eu só gostaria de fazer consideração aqui e na contramão mas a assembleia existe isso mesmo e tem que existir mesmo os contraditórios gostaria de parabenizar o governador Pimentel por ter trago essa decisão mais para perto dele porque assim as vezes a gente critica quando é do outro jeito fala que está havendo direcionamento que está mais de jeito que está favorecendo os deputados da base que é isso e isso e aí depois quando não agora eu vou trazer para perto do governador para não ele mas mais para próximo dele decidir aí também critica então eu gostaria de parabenizar o governador por essa decisão eu acho que nesse momento de crise é importante sim estar mais perto do governador ainda mais que aí eu quero destacar que nós temos um governador que viaja por esse estado e sabe os problemas de cada região muito obrigado então nós queremos agradecer a presença de todos essa comissão ela tem procurado ser a mais democrática possível a gente procura trazer aí os problemas discutir os problemas podem ter certeza de que nós analisamos todos os problemas nos vários ângulos é pena que eu não pude escutar aí a Érica eu tive que me ausentar mas estão gravadas nós vamos fazer um resumo do que aqui foi discutido vamos mandar esse resumo enviar esse resumo ao secretário mais uma vez tem muita gente desistindo do sábio mas eu não desisto de eu não porque eu acho que quanto mais você força a barra quanto mais você denuncia quanto mais você mostra os problemas expõe os problemas pelo menos o constrangimento fica felizmente né mas de qualquer maneira eu acho que é necessário encontrar uma solução eu entendo que o governador Fernando Pimentel ele deve estar muito é muito consciente do caos que se instalou na saúde pública vamos estamos fazendo um trabalho junto ao Tribunal de Contas do Estado para que o Tribunal de Contas do Estado tome uma posição veja bem senhores vereadores se o prefeito de vocês lá não aplica o mínimo constitucional na saúde ou o mínimo constitucional na educação o que que acontece o Tribunal de Contas dá bomba no prefeito e depois a decisão do Tribunal de Contas é referendada ou não pela Câmara Municipal não é isso que acontece presidente pois é sabe o que o Tribunal de Contas nosso fez aqui nosso Tribunal de Contas fez aqui em Minas Gerais em 2016 o governador não aplicou o mínimo constitucional chegou no final do ano ele colocou nada mais nada menos do que 50% dos recursos da saúde pública em resto a pagar e nós fomos lá cobrar do Tribunal de Contas o presidente do Tribunal de Contas porque que ele permitiu isso eu cheguei perto do presidente e falei presidente se qualquer prefeito de Minas Gerais não aplicar o mínimo constitucional o que que acontece com o prefeito ah ele está incorrendo na improbidade administrativa e fez vistas grossas acendeu duas velas né uma pequena para Deus e uma grande para o capeta e permitiu que Minas colocasse mais de 50% nós estamos falando de 3,8 bilhões e não teve explicação mas nós vamos a comissão de saúde vai continuar a cobrar porque nós não vamos permitir mais que isso aconteça não é possível não é possível o povo está morrendo na porta dos hospitais o povo está morrendo na porta da UPA um vereador que falou todo dia morre gente lá e deve morrer mesmo e a culpa é dos médicos e querem jogar a culpa em cima dos médicos saúde não tem preço vai ter um custo alto e se não for coberto esse custo alto vão continuar morrendo as pessoas nas portas dos hospitais então a comissão de saúde está solidária com o povo de Divinópolis nós analisamos sobre vários aspectos o único problema que aqui a única a única fala que eu não concordo é com o nosso companheiro lá do conselho municipal de óculos lá porque nós cumprimos o nosso papel nós não vamos deixar de mandar o carro do PSF a ambulância dos municípios não isso é nosso papel é nossa missão é nosso papel é nossa missão mas nós não vamos esquecer de juntar as nossas forças as suas forças para cobrar do governo do estado a aplicação e também do governo federal que o governo federal está brincando de saúde pública nesse país o Brasil perde de longe para a Venezuela para a Bolívia para o Peru para o Paraguai para o Uruguai para a Argentina para o Chile em aplicações per capita é uma vergonha o que o governo federal faz com o povo brasileiro eu estive em uma audiência lá Fabiano em que o ministro da saúde o senhor Ricardo Barros virou no meio de muita gente e falou assim em oito meses de governo em oito meses como ministro eu economizei cinco bilhões de reais na saúde pública eu só perguntei a ele as custas de quantas vidas ministro quase que me bota para fora da audiência então é uma vergonha que o governo federal faz a gente muitas vezes tem a tendência aqui que é mais perto de jogar a culpa em cima do governo do estado que está passando por dificuldade está mas também está errando também está errando muito mas lá em cima lá em Brasília nós não temos financiamento da saúde pública é uma vergonha vem prometer pré-sal vem prometer isso prometer aquilo e o nosso povo está aí desesperado nas portas dos hospitais então vocês estão de parabéns lá em Divinópolis eu queria cumprimentar o nosso deputado Fabiano Tolentino que é aquele ferrinho de dentista sabe o que é ferrinho de dentista que vai na boca da gente sem anestesia e vai toda hora cutucando mas está no papel dele ele está no papel dele defendendo vocês defendendo o conselho defendendo a UPA e pelo amor de Deus resolva esse imbróglio que tem dessa UPA lá de Divinópolis porque eu não consigo imaginar uma UPA na principal saúde no principal município lá da região centro-oeste de Minas e que está sobre a gestão de uma outra cidade o erro é de origem o erro é de origem então corrijam esse erro e se precisar da comissão de saúde nós estamos aqui ao lado de vocês para ajudá-los a corrigir cumprindo a final da reunião da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos nossos convidados do público convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado e aí